Vim aí, o trabalho do cara pra cê vim estragar o... Olha os caras só pó, pele e osso no fundo do poço, arrachejando... Arrachejando no poço, né? Arrachejando... Uma parte flagrante no bolso... Esses são nossos irmãos também... Mas de cocaína e craque, uísque e conhaque... Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma não dá? Nunca te dei porra nenhuma... Pesadão, hein? Pesadão, hein? Bebe tudo o que vê, faça o diabo feliz... Você vai tear como aquele mano lá... Muitos dirão que não, mas é o hit do ano... De calça Calvin Klein e tênis puma... Coitado do Mano Brown, hein, mano? Trabalhou a vida inteira pra ver a música dele terminar assim... Buscava a preta dele no portão da escola... Exemplo pra nós, moral, mó ibope... Mas começou a andar com os branquinhos do shopping, aí já é... Ainda a cantar tudo errado... Pula... Pula... Inventa a palavra... Inventa a palavra... Samina de elite, balada vários drinks... Inventa a palavra... Só, só... Que música é essa aqui, ó? Isso aqui Sul, Sem Limites, Sodoma e Gomorra... Vamos testar a idade dos meus inscritos... Essa daqui que eu cantei? Não, essa daí até os moleques conhecem... Só vai, Jamal... Qual que é essa daí que eu cantei? Qual que é essa daí? Ixi, Mária... Não sei... Fortnite... É, Fortnite... Fortnite do ano retrasado... É o tema de abertura do Fortnite do ano retrasado... Aliado... Aliado... Seus amigos curtiram Racionais? Sei lá... É, a cara dos boy curtiam Racionais... A cara dos boy curtiam Racionais... Racionais, maconha e... Maconha e... Conecrio... Sabe de cor e salteado, tá ligado? Conecrio... Não, vamos testar a idade dos inscritos, vai... Primeiro essa daqui, ó... Sai da minha nostalgia... Essa daí é papel de pão! Essa daqui é o que faz os pinguços chorar Você quer ver Você quer ver um pinguço chorar Não, errou feio, isso daqui é boate azul Você quer ver o O pinguço chorar, você toca uma dessa no bar Do nada, do nada Os caras tão tudo feliz Aí do nada, você vê, entrou 3, 4, 5, 10 cervejas Do nada você bota essa música Pronto Aí nego chora Aí nego começa a querer abraçar o amigo do lado Uns se revelam Aquela filha da pô, aí começa a xingar as mulheres Que nem é mais dele, porque ele já casou Ele já tá com outra, mas ele xinga a mulher Lá do passado, tá ligado? E essa aqui, ó Como é que era mesmo? Ó, vou no refrão direto Mano, eu não tenho dinheiro pra pagar processo não, viu mano? Dos caras ficarem puto Falar assim Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro pra pagar processo não, caralho Os caras nem iam processar mais do nada Não, os caras nem iam processar, mas depois dessa Depois seu filho começou a cantar Essa daqui, ó Essa daqui é só quem manja muito de pagode, ó Essa eu não conheço Você vira e mexe quando eu tô tocando ela Qual que é? Não, só do seu nome Só... Você não conhece, cara Não, mas você é o ativo Essa é foda Pega ali, pai Pega ali o pano dele pra fazer um som Pega ali Aí, ó Você liga Essa é louca, hein? Volta aí, pai Volta aí, pai Volta aí, né? Pra você poder estragar Volta aí, volta aí, pai Pai e filho agora Pai e filho Tira de perto do microfone Que é pra não deixar ninguém surdo lá do outro lado Vai, pai e filho Pai e filho Pai e filho, vai Vamos, vamos Aí, tô trocadinho de paleta Nossa, vou até arregaçado Agora que eu vou tocar com o meu pai É Ou vai estragar de vez, né? Vamos ver Não tem nem uma paleta de cavaco aqui, ó Só tem paleta de... É, paleta de cavaco é... Uma pontuda? Paleta de cavaco é mais mole Bate alguma coisa aí pra ver se vai estourar o som aqui Vai mais pra trás um pouco Vai mais pra trás um pouco Vai, vamos Ó, não tem nem como errar, hein? É um, dois, três, quatro? Não, ó, ó O bagulho não tem nem como errar, ó Vai, vai Um Dois Eu começo junto com o senhor ou não? Você nem sabe o que eu vou tocar Alguma hora o pai vai dar um bidão no cair Vai, vai Um, dois, três e... Tá bom, ó Aí já se empolgou, ó Aí tá vendo como é o bagulho? Você elogia Elogiou, faz cagada Tava indo bem, ó Aí o cara... Aí tá bom, hein? Não, até é... Não, porque ele... É tipo pular corda É tipo pular corda O cara tá batendo a corda E você tá assim, ó Agora eu vou Agora eu vou Aí de repente você vai e já dá um trem link na corda Mas consegue pular Tá ligado? O cara fala, caralho, tá pulando Caralho, tá pulando, mano Vai, de novo, vai Um Dois Um, dois, três e... Aí já se perdeu, ó Cansou o braço já Aí o antebraço já tá... Já tá queimando O antebraço já tá... Não, o senhor gosta assim Mas eu já prefiro assim Vai, a última, a última Vai Esse é o meu jeito Vai, vai, vai O seu jeito agora Vai Começa, comece, comece Eu gosto de entrar na corda Tá ligado? Porque você não vai entrar Vai Um Dois Um, dois Três e... Ixi, já se perdeu Mas eu tô indo bem no Pandeirinho Eu não tô bem Tá Pra horrível Eu tenho que trabalhar Um tempo ainda Isso daí, mano Pra ficar horrível Eu ainda tenho que trabalhar Um tempo, tu Primeiro instrumento Que eu consegui Qual que é Que os caras falam É... Arranhar Arranhar Caralho, mano Mano, e de tudo Que eu tava aqui Essa porra dessa cadeira, mano Ela tem que tirar Esses bracinhos dela aqui, mano Eu sempre esqueço, mano Porra, o senhor não gosta De braços nas cadeiras? Isso aqui atrapalha Quando eu vou tocar violão Atrapalha Tudo atrapalha Esses bracinhos aqui Ah, tá Um bagulho nada a ver, mano Mas o primeiro instrumento Eu tô arranhando, pai Agora Não, tá bom, mano Tá bom, tá bom Não tem alma Tá ligado? Não tem alma Não tem alma Tá ligado? Parece Parece Cronômetro um robô Assim É, parece Parece um cadáver tocando Parece, tá ligado Tipo Fazer o que, mano É melhor Não, pega lá Pega lá Pra eu explicar Porque senão o pessoal Não vai entender isso daí O Kaique, mano O que que aconteceu? Sei lá porque Ele resolveu do nada Que ele ia aprender A tocar pandeira Não, eu pensei que você Ia falar que era mulher Ah, mas quando vem assim É mulher, mano É mulher, tá ligado O cara não pode querer Tocar um pandeirinho, pai Quando vem assim É mulher, mano Aí eu falei pra ele assim Aí, mano Eu cansei de ficar ouvindo A ladainha Que ele tava fazendo E tava vendo A hora dele quebrar Não, assim, ó Antes ele tava assim, ó Não, ó Aí, pai Mó pagodão, hein Ó Ó o pagodão Mano, eu te juro, mano Te juro Era isso aqui, ó Assim, ó Tipo, como se tivesse Sei lá Matando alguém É, ele batendo card Pode crer Já, mano Era a bunda de uma mina Mas caraca Ó Caraca, pai Mó sonzão, hein Ó, se liga, ó Não, e quando inventava De cantar junto ainda Quando a cidade bater Solidão Machuca Era desse jeito, mano Até uma hora que eu fiquei puto, mano Falei, mano Dá essa porra aqui, mano Aí acho que ele pensou Até que eu ia tomar dele, mano Aí eu falei assim Falei, mano Presta atenção num bagulho, mano Ó Palma da mão assim, ó Tá ligado? Não é reta Tá ligado? É aqui, ó Conchinha, mano Conchinha do card Conchinha aqui, velho Tá ligado? Quase não faz É esse dedo aqui, ó Esticado Assim, ó Isso aqui, ó Tá ligado? O bagulho é muito simples, mano Ó Um Dois dedos Que é esses dois dedos Não, é o dedão primeiro Ó Um, dois, três, quatro Não, não, não Começa com o dedão É, quer me ensinar, né? Quer me ensinar Dedão Ô, dedão não Esses dois dedos aqui, ó Dedo médio, dedão é esse aqui Os caras vão falar Que você tá estendendo errado, pai Ah, os caras, mano Se eu toco essa porra Desde que você Toca essa porra Desde antes Mano Eu dispensava você no ralo Eu já tocava essa porra, mano Tá ligado? Aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ó, só isso, ó Só isso Quer botar alma? Quer botar alma no bagulho? Isso aqui, ó Qualquer idiota toca isso, mano Não, sem maldade, mano Qualquer imbecil faz isso aqui, mano É um, dois, três, quatro, velho Um, dois, três, quatro Só isso Começa pelo dedão E esse daí ficou três anos Juro pra você, mano Juro pra você, mano Como é que é, pai? Um Dois Eu não, caralho Mano Ó, devagar Faz devagar Não Peguei a manha, pai Caralho, Kaique Faz o bagulho devagar, mano Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E já era, mano Ó o bagulho Ó, qualquer idiota faz isso, mano Ó Quando o cara do pandeiro é bom Nem precisa do cara do rebolo Sabia? Você dispensa o cara do rebolo, velho Quando o cara tem a manha mesmo Você dispensa Pode falar, mano Fica em casa Fica em casa que você Eu assisto o pessoal do pandeiro Pra ficar vendo vídeo na internet Que o professor já tava Pra entender um pouco mais Por que todos os pandeiros São dessa marca? Essa marca é boa, realmente Essa marca é foda, velho Isso aqui é Isso aqui é outra pegada Contemporânea é outra fita Eu como sou prodigio da família Tinha uma Já você não sabe tocar porra nenhuma Bateria Bateria Aquele lá de fazer assim Que eu já até pensei no vídeo do senhor Aquele de fazer assim Aquele de fazer assim É o instrumento que o Jamal toca Caralho Aquele de fazer assim Tá ligado? Você pode parar pra agora Aquele de fazer assim Não, você vai continuar Violão Zé Ruela do carai E esse aqui, ó Esse aqui é o Contemporânea Nem é o Contemporânea Pro mesmo Eu queria o Pro É que quando eu comprei esse daqui Eu tava numa maré É maior, né Os negócios Eu percebi Ele é 12 Se eu não me engano Ele é 12 Aro 12 Vem dois baratinhos Desse daqui Um do lado do outro Tá ligado? Mano, pandeiro Eu só me esforcei um pouco mais Porque pandeiro eu gosto, velho É o instrumento que eu acho Mais da hora Não achava tão da hora Pandeiro não, sabia? Aprendi por aprender mesmo Aprendi pela brisa de aprender Mas Pandeiro e rebolo Da hora e rebolo Rebolo é foda, velho Não, rebolo tem uns caras Rebolo, mano Rebolo quando você Rebolo e Tem que ter um rebolo também? Não tem? Tenho Rebolo quando você pega a manha mesmo, mano É igual surdo, velho Surdo dá a impressão Que é um instrumento de idiota também Que é só marcação Pou 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 Mas quando você vê Um neguinho do surdo lá mesmo, mano Pou Neguinho tá aqui Daqui a pouco ele tá, mano Batendo o cotovelo Batendo a baqueta assim Aí você olha E você fala Caralho, mano Pra tocar o rebolo É o mesmo negócio desse? É, é bem parecido É parecido assim? É bem parecido Então, rebolo depende, mano Tem cara que gosta De tocar o rebolo Como se fosse pandeiro Com o dedão E com essa parte Sem essa aqui Sem essa aqui Tá ligado? Seria tipo isso E isso Eu já sou um desses caras E tem cara que toca Só aqui, ó Só com os quatro dedos Que eu acho bem mais treta, mano Que você tem que ter uma mão Tem que ter um pulso Que vai te dar Tem dinite No final da noite Tá ligado? Mas eu aprendi Eu aprendi pandeiro Eu aprendi pandeiro Por aprender, velho Não era uma brisa Que eu tinha Não achava tão legal Tá ligado? O rebolo Eu achava foda Porque eu conheci Os caras monstros de rebolo, mano Aí tipo assim Você fica na pira Caralho, mano Deve ser foda Fazer esses bagulhos aí, mano RMV também é bom, mano Mas a contemporânea É bem melhor, mano Contemporânea Até esse daqui, mano É tipo Todo mundo tem que saber Tocar tudo Não, normalmente A percussão Não se mete com a harmonia Tá ligado? Quem é da harmonia Toca tudo também Tipo violão, cavaco Arranha um teclado Banjo Que é a mesma bosta Também do cavaquinho Tá ligado? É igual violão e guitarra Tipo a mesma coisa Mas quem é da percussão Normalmente é só da percussão Quem é da harmonia É só da harmonia Eu é que resolvi Brincar com os dois Tá ligado? Ah, é que nem a bateria A bateria eu vim começar A aprender agora Eu até parei Preciso voltar A treinar a bateria Tá ligado? Guitarra é muito louco A ver se você toca A gente tem que colocar Na caixa, né? É Aquela caixa que eu comprei ali É foda, hein, mano? Aham Aquela caixa também Eu dei mó boi, mano Dei mó boi quando eu peguei Meu sorte Porque eu não sei nem Eu ia pegar aquela caixa não Foi porque você quebrou uma Eu não consegui ela Foi mesmo Foi mesmo Eu nem tinha visto essa caixa Porque a minha caixinha quebrou Que eu fui pedir pro cara Uma chave Eu vi o cara com a caixa Falei, mano Quanto você quer nessa caixa aí? O cara falou tanto Eu falei, demorou É minha Nem pensei, velho Porque eu sabia Que ia pagar bem mais caro Na loja Eu cansei de ir na loja E ver essas caixas Igual essa minha aí, mano Ah, um pau e meio Um pau e duzentos Falei, ah, mano Não dá, velho Dá oitocentos numa guitarra E um pau e duzentos na caixa Não dá É, mano A guitarra eu quero trocar, mano Se Deus quiser Trocar minha guitarra O que eu procuro só tá Tem mesmo, né? É E pra fazer um som de solo De vez em quando É mais difícil Eu toquei mais agora Que eu tava de férias, mano Tá ligado? É verdade Cajon é percussão? Qual que é cajon, mano? Cajon? Não sei qual que é não, mano Ah, cajon, se eu não me engano É aquela caixa É tipo uma caixa Que os caras usam Quando vai fazer acústico Sei, sei, sei Que o cara senta na caixa E começa a tocar Tenho quase certeza que o cajon É esse daí, mano Tá ligado? Não tenho certeza Se tiver, dá um salve aí, mano E aí, o que que tá acontecendo Nesse mundão de meu Deus aí Pra gente falar sobre isso daí, mano? Fora a gente fazendo um som Tá ligado? O que que tá acontecendo aí, João? As pessoas que entraram no Big Brother em 2023 Ai, filha, Maria Puta, vai começar o BBB, hein, pai? Já vai começar essa merda de novo Ah, vai, mano E me seguem a versão do BBB Mais um ano Mais um ano que eu vou Perder essa grana MC Guimê tá lá Ele vai cantar Contando os plaquês de 100 Ah, o Guimê? E o Citroën Tá merda aí Aí eu já senti vontade de assistir Aí eu já tenho vontade de assistir Porque essa música aí Essa música aí Lembra uma infância, tá ligado? Lembra, lembra Tiradentes Essa música Essa música é Tiradentes Total E é de Santos, né? É dos moleque que ia pra Santos E voltava com o CD Com o CD E voltava com o CD Não, mas nessa época Já era o YouTube, pai Orochi preso Nós já falamos já, mano Que nem tá mais preso Já tá solto Já tá solto Você já soltou esse vídeo do Orochi? Já Mãe dele é um monte de plástico, mano Nós já falamos já, mano Mãe dele é mãe da periferia, mano É mesmo? Coloca o vídeo da mãe dele Coloca aí Mãe do Orochi, só Que vai aparecer uma porrada de vídeo dela Mãe do Orochi Vamos ver É 50 segundinhos de pura mãe da periferia Eu vi a minha mãe Só pra entender o contexto do começo que ela fala Nas férias que o Orochi tava em Búzio Eu não sei se ele fez parceria Tem um tal de Orochinho também, mané Quem é filho do Orochi? Não, esse Orochinho é famoso na internet É esse aqui? Não, esse aqui foi há sete anos atrás, mano Cadê? Mãe do Orochi Mãe do Orochi desabafa depois Peraí, não clica ainda Só deixa eu explicar um contexto aqui Explica aí Eu não sei se foi parceria Ou ele comprou o cordão todo Porque ganhar Eu acho difícil de ter ganhado Ele tá com um cordão de um milhão, mano Vale um milhão de reais Cordão do quê? Cordão mesmo Com uma placa Uma placona assim Escrito um milhão Diamante, ouro Caralho Ele tem tipo um logo dele Que é Vida Cara Na plaquinha tá escrito assim Vida Cara E cordão muito louco dele Aí ele ganhou esse cordão Aí fez mal marketing Encheu a casa dele de búzios e de mulher Aí a mãe dele ficou tipo Pô, a dona Aí quando aconteceu essa merda A mãe dele foi lá e gravou um vídeo Essa aqui é a mãe dele? É Vamos mostrar aqui pro pessoal Deixa melhor Não, cordão muito louco mesmo, pai Mas uma milha Eu acho que nem se eu tivesse Ah, investimento, caralho Mano, eu já falei no outro vídeo, mano Ninguém chega do tamanho do Orochi, mano Fazendo cagada ou na cagada, mano Ali é... Ali ele sabe o que ele tá fazendo Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, mano Ninguém chega do tamanho dele Depois Eu sou a maluca Eu sou a surtada Tá todo mundo aí falando de Orochi Esquece o Orochi Que daqui a pouco ele tá em casa Uma pessoa que anda com uma joia daquela É claro que tem que ter policial com arma Pra poder fazer a escolta A minha pergunta é Cadê as bebel? Cadê as popozuda? Cadê as preparada? Gente, essas mulheradas Devem ter tudo pro lado da lancha Avisa a Marinha aí Pra fazer o resgate Que deve ter gente boiando Nadando na Bahia De Guanabara já Daqui a pouco vai aparecer Em Niterói Vai aparecer Ainda bem que as do Sul Já foram embora de São Paulo Porque elas não iam conseguir Nadar até lá não, tá? Caralho, mãe Que comida de rabo mais estranha foi essa? Ela não ficou puta Por causa dos bagunos Ela ficou puta Porque ela deve ser Ela ligou a minha mãe Ela ouviu a mulherada Não tem quando minhas irmãs brigarem O Kaique ficar saindo Ficar lotando carro de mulher O fato de você estar com uma arma Com um fuzil Da Marinha e te buscar Da Marinha e te buscar Foi tranquilo Agora As mulher em volta Foi isso que eu falei Minha mãe O Kaique O Kaique foi em cana O Kaique foi preso Por quê? Drogas? Drogas? Não Mulher 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 Filha da puta Mas também tinha um fuzil Não, não quero saber do fuzil Eu quero saber que ele tava cheio de mulher O Jamal me mostrou um vídeo de manhã Da mãe De uma tal de Da mãe da MC Mirella Falando pra ela MC Mirella Tá no Twitter Não foi que você me mostrou isso aí? Foi no Twitter MC Mirella Tá aí tudo que é reality do Tá no de espiorou? Ela tá aí tudo que é reality do Como que é o nome, mano? Caralho Reality do Não, foi ontem, pai Não foram, não Tá onde? MC Mirella E reality da Record Acho que ela já participou de uns quatro E reality da Record Cadê, cadê, cadê Nossa, parece de tudo Menos ela, né, mano? Vamos ver aqui Mãe A mãe da MC Mirella? É Tem certeza que é MC Mirella? A mulher tipo falando assim Mano, nós vamos falir MC Mirella? Tá louca? Ela tá enchendo o cu de dinheiro? Sei lá A mulher tava preocupada Ela vai conseguir tudo Menos falir Que a mulher tava vivendo uma vida Tem certeza que é MC Mirella, caralho? É, Mirella É, mãe de MC fala Não, só não coloca o nome Mãe de MC fala sobre Eu mereço, viu, mano Eu lembro Eu mereço, velho Se você não pode fazer o trabalho Do gordinho do Monarca Aí o bagulho tá louco, viu, mano? Ele tá assistindo agora Falando, caralho, negão Me zoou Coca Se você não pode fazer o trabalho do Coca Se você não pode fazer o trabalho do Coca, velho Não tá nem conseguindo ser um Pepsi, mano É, mano Caralho, velho Como é o nome daquelas mina lá Que foram outro dia no Podpac? Estava até me mostrando As gêmeas lacração? É, gêmeas sei lá o que lá Que de gêmeas não tem nada Ah, igualzinha, pai A Mirella e a Mirella Ah, tá a ver, mano Você é louco, é igualzinha Você deve estar conseguindo com a Loma, mano Que a Loma é a mais diferenciada dos dois Nossa, tá difícil aí, hein, Jamal Você quer dar Loma, mano? Mas difícil também Porque as três ali Tão enchendo o cu de dinheiro também Mano, era dessas mina aí, mano A mãe Eu queria mostrar o vídeo, mano Que era foda A vida das mina nem é tão cara, mano Agora não, hein Tá, mas a mãe tava preocupada Ah, agora já era Já é, foda-se Perdi o vídeo Não, essa mina ainda tem um computador Se eu Eu devo ter gravado um, né Não sei não Deixa eu Deixa eu botar aqui Mãe da Mirella e a Mirella e a Mirella e a Mirella e a Mirella Mano, acho que nem é a Mirella e a Mirella e a Mirella e a Mirella, rapaz Não é possível As mina tem um engajamento por dia Tá fazendo dinheiro pra caralho com o Instagram Não, a mãe tava preocupada Delas pra ali? É Não é delas não, mano Elas tava tipo num restaurante Tá ligado? Ah, sei lá O Jamal que me mostrou, mano Esse aqui comentou aí no baguei do... Essa mina mesmo, mano. Eu só não sei por que não tá aparecendo aqui, mas tava bombando esse vídeo aí. O que acontece, mano? Olha lá, MC Mirella tira milhões no OnlyFans, sei lá, não vai falir nenhum. Mas a mãe vai saber, carai? Como é que a mãe vai saber? Lógico que sabe, pai. Ah, não sei. Eu sei que a mãe tava... O Brasil inteiro sabe que ela tá no OnlyFans. A mãe tava tipo assim, mano... Ah, eu acho que não é Mirella e nem Loma, mano. Mirella não é, pai. Roberto Dutra mandou ali, ó. Caraca, você toca de tudo. Tamo junto. É isso, filho. Toca o mesmo. Nossa, cara, mano. Eu toco de tudo. Toco todos os instrumentos, cara. Vocês que tão aí mostrando ali. Você toca berimbau também, pai? Não, eu toco cavaco, violão. E berimbau. Os instrumentos. Vocês que tão aí, vocês que não toca porra nenhuma. E aí? Achou? Achou. Nossa, a página que ele achou o bagulho, ó. Ixi, Maria. Página que posta 400 mil coisas no dia. Aí, aí, aí. Aqui, ó. É que eu sou o gordinho do Monarco. É mãe de quem? Dê aí. É a mãe da Missy Mirella. É a mãe da Missy Mirella, essa mulher. Elas que gravaram até, mano. Ó, vai vendo. Vai vendo. A mulher tava preocupada. Ela não tá errada, mano. Eu consigo entender, tá ligado? Se liga, ó. Pai, é muito dinheiro que ele vê. Você não tá entendendo, mano. Mas aí não tem essa não, Kaique. Tem sim, pai. Não. Você já vai entender a fita, mano. Você não tem noção do que dinheiro ela tem. Já vai entender a fita, ó. Do que dinheiro ela tem, pai. Esse daqui é a mãe da Missy Mirella. Reuniando. Boa ideia de Maria. Reuniando. Reuniando. Eu quero saber se há possibilidade da gente vir a falar porque a vida que eu tô tendo meu Deus do céu foi a vida que eu pedi a Deus. Então vocês cuidem. Prestem atenção no que tá fazendo. Fazer por onde, minha filha. O negócio rende aí. Né? Porque... Essa mina faz uns OnlyFans. Pai, não é Mirella? Essas daí não é a Mirella? Caralho. Né? Não é a Missy Mirella. Essas daí é a... É a Gênes, caralho. Então, caralho. Vocês que vão, cara. Mirella. Tem a Mirella e Missy. Tem a Missy e a Mirella. Tem aquela gostosona lá. Essa daí só é... O nome dela é Mirella, mas não é a Missy Mirella. Ah, vou saber, mano. Esse povo aí tudo é a Missy, mano. Tem a Milena e a Milene. Você é louco. Essas mina tá rica, pai. E essas aí, faz uma grana? Você é louco. Elas, lógico que... Ah, de agora, do Instagram, elas são as que têm mais engajamento. Então, mas a mãe dela... Engajamento estilo... Mas a mãe dela não vai entender, mano. Não vai entender o bagulho. O que a mãe dela tá vendo é o seguinte. Minhas filhas, no máximo, fizeram o terceiro colegial completo e agora a gente tá tendo a vida que eu tinha, sei lá, com as patroas dos lugares onde eu trabalhei. Ah, lógico. A mãe dela tá pensando... Entendeu? Tá pensando que isso daí é... Então, na cabeça da mãe dela é assim, filha. O que a cabeça da mãe dela é que nem a cabeça da sua avó. A sua avó até hoje me cobra uma bendita faculdade, velho. Mas se você entrar na Mirella... Caralho, pra que eu vou fazer faculdade, mano? Se você entrar no Instagram dessa Mirella e dessa Milene aí, as meninas... Parece que faz aquele papel das meninas que é engraçada e não entendem de muita coisa. Só que as meninas é muito profissional pro trampo delas. Ah, não. Isso é isso. Tipo, você assiste, você vê uma... Aí todo mundo vai falar Ah, ok, que nem profissional. Ela só mostra o dia a dia e fica falando merda. Mas não é, mano. Até pra você ser daquele jeito. Você tem que ser boa no que tá fazendo. Senão ela nem ia ter os acessos que ela tem. Não, mas tô dizendo assim. É interessante a preocupação... Caralho, você tá fedendo, mano. É interessante a preocupação da mãe dela, tá ligado? Ah, provavelmente tá mesmo, né? Mano, dá uma passada de desodoros só pra ver se acalma essa daqui que eu... Eu entendo. Eu consigo entender. Eu consigo entender a cabeça da mãe dela, mano. Porque a internet... A internet é o seguinte, mano. A internet você ganha muita grana, tá ligado? Muita mesmo. Principalmente Instagram, pai. Você ganha muita... É, principalmente Instagram, principalmente... Quando você faz publi, mano. O pessoal acha que dinheiro do... De... De... Como é que fala? Que a gente ganha aqui? É monetização. Monetização... Vocês acham que isso daí é dinheiro? Monetização. Monetização dá dinheiro, tá ligado? Monetização dá dinheiro. Mas a publi... A publi é foda, mano. A monetização do meu pai em uma publi, mano. É. E uma publi que eles fizer de casa de aposta, eles fazem a monetização do meu pai em um mês. Esses dias eu recebi um pedido desses aí. E o senhor não quis? Não. Por quê? Não aceitei. Tá ligado? Mas é curso ou é casa de aposta? Tem dois. Os dois. Não, o que eu recebi era a casa de aposta e... Mas o senhor já faz um... Não faz o do menino do trader? Mas ali ele é trader, é diferente. Tá ligado? Eu recebi o do robozinho e do outro lado, do... De bagulho de aposta, falei não, valeu. O bagulho de aposta foi no que, mano? Não. Rejeitei os dois. Tá ligado? Eu não rejeitei. Tem vários, tem vários... Ah, você, filho. O meu pensamento já é... O meu pensamento é ganhar o dinheiro e ele continuar no meu bolso, mano. Mas o senhor já... Não, mas isso daí é crime. Você... Ah, não, não sei, não. Caralho, pai. Seu suspeito... Você acha que os grandes já tá fazendo? Seu suspeito que é, filho. Eu já tô foda. Depois que eu vi a entrevista do Nico, então... Você é louco, tio. O Nico tava falando referente a quem tava vendendo curso de golpe, não quem tava fazendo uma plataforma grande. O Nico também tava falando das plataformas. tá tudo solto e ninguém tá preso? Ah, mas aí é os caras, mano. Não, me explica. Os caras fazem várias coisas, mano. Não é crime você divulgar... Eu conheço os caras... Eu conheço os caras que fazem muita coisa que eu não faço. Mas era conhecida? Hum, nem quis saber. Nem quis saber. Quando o cara mandou... Acho que o senhor tá com preconceitão de... Quando o cara mandou o bagulho é de aposta, eu falei, tô fora. Nada bem. Tipo assim, se a casa de aposta for falida, ou se for que dá golpe, aí sim. Mas agora foi uma blazer da vida? Eu não aceitei... Se fosse ela faz blazer... Eu não aceito fazer nem de site. Não, se fosse blazer. De site eu já tenho... Se fosse ela faz blazer. Pode pá faz blazer. O senhor é tipo... Um peixe menor, que acho que ninguém olha. Eu conheço... Eu conheço os caras que viram a grana da hora também com pega aqui e vende ali e nem por isso eu faço. Mas não é crime, pai. Nem por isso eu faço, mano. Mas isso não é crime, pai. Eu conheço os caras também que tiram a grana aí e invadindo os lugares e também nem por isso eu faço. Mas isso não é crime, é diferente do curso. Tipo assim, tem curso... Invadi também não. O cara mete o loucaço aí dizendo que... Nossa, mas você quer comparar alguém que invadi uma propriedade privada com o cara que tá anunciando... Ah, mas ele... Mas por lei... Olha, aonde o senhor vai... Por lei, por lei ele também mete o loucaço lá de eu... Não, mas... Não tem comparação com o senhor tá falando. Não cumpre função social. Não tem comparação. O senhor só tá divulgando a plataforma. Não, eu tô fora. Não é errado divulgar uma plataforma. Tô fora, não quis. Eu só sei que... Eu só sei que é assim, mano. Na publi é que você mata o dinheiro, tá ligado? Mesmo publi baixa, mano. Mesmo uma publi baixa. Nossa, você tá moscando isso. Mesmo uma publi tipo... Tipo a que a gente faz aqui, mano. É melhor do que a monetização, velho. Tá ligado? Que nem no Instagram mesmo, mano. Essa galera que você vê ganhar dinheiro no Instagram, mano. É tudo a galera que... Ou rifa também, né? É, rifa também. Os rifas tá ganhando mó grana também. Mas ainda pode fazer? Eu pensei que não podia mais fazer rifa. Não, tá legalizado. Você só tem que fazer algum negócio lá que eu não sei. Na caixa? É. Sério? Você consegue legalizar rifa. Eu sempre achei que os bicheiros iam atrás desses caras, sabia? O Wesley Alemão uma vez fez live explicando como que você... Eu não sei se ele explicou como que você legaliza, mas ele explicou o advogado dele falando como que ia ser daqui pra frente pra legalizar. Um monte de gente tá fazendo aí e não tá dando nada porque agora eu acho que tá legalizado. Eu juro pra você, mano. Eu sempre achei que o pessoal bicheiro ia atrás desse povo. Ia tirar esse povo tudo do mercado. De rifa? Poxa, se o senhor se legalizar do senhor fazia... Sério mesmo. Sempre achei... Sempre achei que esse pessoal um dia ia tudo cair na mão dos bicheiros. Se o senhor conseguir se legalizar do senhor não faria não? Pelo menos rifa iPhone? Rifa iPhone? É. E aí eu compro um iPhone e... E rifa ele. Ah, não. Se for legalizado, tipo assim, se o senhor conseguir o papel pão, liga pro advogado do senhor e fala ó, como que eu legalizo essa parada? Aí ele te explica tudo certinho, ó. Se tem uma coisa que eu me orgulho, mano, é que o meu advogado nunca viu... Só as rifas não vai pagar não é caro, cara. Ele só vai te dar uma papelada explicando. O meu advogado... Se você rifa um iPhone de seis pau, você tá ganhando doze querendo ou não, pai. É, isso é verdade. Cara, você tá ganhando o dobro da parada, mano. Você pode rifar três por mês. Porque eu não tenho acesso suficiente pra uma pessoa pagar doze mil, não, idiota. Mas tô dando uma dica, né? Ah, que se eu tivesse... Se eu tivesse... Ai, caralho, essa foi foda, hein, Jamal? Não, eu pergunto... Quanta gente segue no Instagram? Não, mas o senhor tem... Mas você tá sempre falando do seu Instagram. Quanta gente segue? Mas o senhor tem o YouTube, mano. Quanta gente segue no Instagram? Umas duas mil já? É, umas duas mil? Não, mil e duzentos. Aí, mil e duzentos. Já dá pra você rifar um corote. Não, cara, mas é sério, mano. Tá vendo? Olha, o meu pai é mó mente fechada, mano. O senhor é mó mente fechada, mano. Já dá pra você... O senhor ganharia mó grana com isso e o senhor fica ignorando o dinheiro, mano. Já dá pra você rifar uma... Como é que fala? Um camarote na tabacaria. Fala sério, cara. Por que o senhor não faz? Por que, mano? Tudo que eu acho... Tudo que pra mim eu sinto o cheiro de coisa errada eu não faço, mano. Mas rifa coisa errada? Eu não sei, mano. O senhor sorteia livro, caralho. Aí é diferente. É diferente por quê? Me explica. Vamos lá, bonzão, vai. Me explica por que é diferente. Por que os livros, caralho? É um livro. Tá ligado? O livro não vale 300 contos? O senhor rifa dois livros e duas camisetas. Mano, mano. Eu não gosto de dinheiro assim, não. Ah, vale em quanto? Dois livros desses que o senhor rifa e duas camisetas. Eu gosto muito do jeito que eu ganho dinheiro. Responde a pergunta pros seus inscritos. Se você acha que é tão firmeza, começa agora a falar... Não, eu quero que o senhor... Começa agora a falar do seu Instagram. Aí você chega no seu Instagram e começa... E começa a rifar os bagulhos, caralho. Quanto vale dois livros daquele? Não, eu não... E hoje em dia eu só faço isso pra ter... Pô, Rafael, responde minha pergunta, mano. Sei lá, uns 50 contos, dois livros. Dois livros e 50. Aí duas camisetas devem valer 50. Já foi 200 mil, né? Sem conto, porque é... 50 mais 50 é 100, tá vendo? Então... E daqui é rifar. E duas camisetas vale quanto? 50 conto, caralho. Então, 200, são quatro. Caique, cada camiseta é 25. Cada camiseta é 50 mil. Eu não vendo camiseta, caralho. Não, mas eu tô falando pelo preço da camiseta. Ah, tá, tá, tá. Não, nesse caso você... Ah, tá, mano. Espera a pergunta, já tá falando que eu sou burro. 200 conto, o senhor tá rifando 200 reais. O senhor tá sorteando. Mesmo assim seria 150. Mas o senhor tá sorteando. Hum? O senhor não tá sorteando? Tô. Então qual que é a diferença de sortear isso pra sortear um iPhone? Porque quando eu sorteio um livro... Não, você falou rifar. Primeiro, primeiro. É, rifar e sortear é a mesma coisa, né, ô idiota? Não. Burro do cara. Se você vai comprar os números, você vai sortear o seu... Ah, é, é, tá certo, tá certo. Nossa, que animal, mano. Esse caso é a mesma. Só que os livros é o seguinte. Eu vou lá e... Os livros é só um jeito de eu... Como é que fala? Incentivar, não. É... Hã? Agradecer. Os livros são um jeito de eu agradecer meus inscritos. Mas aí o senhor só sorteia pra quem é membro. Exatamente. E pra ser membro você tem que pagar. Exatamente. Então, caralho! Mas eu tenho... Kaique, tem vários... Não, não, não. Só pra você entender. Só pra você entender. As pessoas pagam por mês. A pessoa... O que é pra ser membro do senhor? Acho que 25 ou 30. 25 reais? É. 25 ou 30 reais. Assim mesmo. E por mês eles estão concorrendo dois livros. Mas essa pessoa, ela não tá... Por 50 ou 1 real, eles podem estar concorrendo um iPhone todo mês. Não é mais lucro, Jamal? Acontece que a pessoa... Não vou dar meu tempo com a inventa aqui, não. Por 25 reais você está concorrendo um livro, né? Acontece que a pessoa... Acontece que a pessoa que patrocina o meu canal, ela não patrocina por causa de dois livros e duas camisetas. Certo, que ela gosta do serviço do senhor. Mas não seria mais legal... Tanto que quando eu comecei... Não, quando eu comecei... Quando eu abri os membros do meu canal, eu não dava nada em troca. Não. Tanto que o YouTube tem um esquema... Não, era uma figurinha e um obrigado. Era, tipo, literalmente um obrigado. Os membros do YouTube, que são pra quem é membro, não tem nada. Eu que achei que essa conta estava desigual. Isso partiu de mim. Deu chegar... Depois de uns seis meses de membro, e quando eu vi quantos membros eu tinha, quanto eu fazia por mês só com membros, eu falei, mano, essa conta não está igual. Por mais que eu esteja entregando um bom trabalho, por mais que eu esteja entregando um bom trabalho, na minha cabeça, na minha cabeça eu estava assim, mano, isso está desigual. E aí, o que eu falei? Mano, a partir de hoje eu vou sortear dois livros, duas camisetas, e eu vou entregar de graça. Eu entrego de graça. Pode ser no cu do Brasil. Pode ser também vai entregar de graça. Não, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu não sorteio livro porque eu preciso convencer o cara a ser membro do meu canal. Não, eu entendi. Então não é a mesma coisa. Mas o senhor já sorteia. Então, tipo assim, o senhor já entende como funciona a máquina. Isso. O senhor não sorteia, tipo, de marmelada? Liga para um membro que o senhor gosta e fala assim, ó, esse mês eu vou mandar para você dois livros. Não é marmelada o que o senhor faz. O senhor realmente pega todas as listas. Porque eu que faço essas listas. É. Pega todas as listas de membros e joga lá no negócio. Sorteia um passeio na Kombi e foi foda. E sorteia, mano. Sorteia um passeio na Kombi. O senhor só ia fazer isso com o livro? Ou com o iPhone? Não, 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 não. Começando de baixo, pai. Eu gosto do jeito que... Depois sorteia. Caralho, começa com o iPhone e você começa... Depois eu vou o quê? Um apartamento? Poxa, os caras sorteiam carro de 90 mil reais, cara. Um MacBook? Os caras sorteiam carro de 90 mil reais, cara. Não, mano. Não, 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 não. Mano, na moral, quem mexe com bagulho de política, essas coisas, mano, tem que andar muito na linha. E essa linha? Eu vou pegar o carro do zero e fazer você, cara. Essa é, dou o maior apoio pra você, mano. Mas é legal o negócio. Pra mim, não, tô fora, mano. Esses bagulho assim, eu não... Tá ligado? É, são mais uma das coisas que eu tô anotando na minha lista, que daqui pra frente você vai ligar pra mim e vai falar, caralho, mano, lembra aquelas ideias lá do... Se um dia, se um dia eu achar... Pô, mano, tô precisando de uma beira. Como que será que faz, mano? Você consegue ver aí pra mim como que faz? Eu falo, vou ver sim, pai. Pode deixar, porque eu trabalho pro senhor. Vou te ajudar nessa, papai. Mas é aí, eu só queria falar pro senhor, eu te avisei. Com muitas das coisas no passado que eu falei pro senhor que a gente ia trabalhar, voltava, eu falava, pai, o senhor vai acabar fazendo isso. Não vou, não. Pode ser. Kaique, não vou. Pode ser que no futuro... Kaique, eu me conheço. Pode ser que no futuro eu mude ideia, mas se eu achar que... Se eu achar que o bagulho tem cheiro de pilantragem, eu tô fora, mano. Porque o senhor vai cansar de voltar todo dia pra Tiradentes. Kaique, se é uma coisa que eu não gosto, é cheiro de Playboy. Playboy fede. Não, 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 peraí. E aonde eu moro tem Playboy. Não é, não é, não é, você tá lembrado, Dilma. Eu peraí. Pode falar, fala aqui, fala aqui, pô. Outro dia, eu lembro, mano, eu lembro como se fosse hoje. O pai e o Manu Moca, depois da Soft, ele olhava, ele dava um 305 do Manu Moca, ele falava, não me sinto bem nesse lugar. E eu continuo não me sentindo. Mentira, mentira. E eu continuo não me sentindo. Mentira. Meu pai não quer mais ir na Aricanduva porque ele fala que tem muita gente. Ah, tua bunda. Não, você é louco, a Aricanduva tá lotada. O problema da Aricanduva é que é longe. Não. O pai dando um dia pra Tiradentes de trem, vendo que eu vi as pessoas suar, me acordando. E eu tinha conteúdo até umas horas, né, Kaique? Não, mas ele pegou, ele pegou, ele quase fez assim, eu quase tomei um colabrico. Kaique, Playboy, pede. Eu duvido um dia, mano, eu precisar ter que morar aqui, mano. Tem que acontecer alguma coisa muito foda pra eu precisar morar aqui. E aonde eu moro é prédio de Playboy? Ah, pai, o senhor mora no Cambuci, pai. Esses dias eu tava saindo do meu prédio. Conta uma fita. Esses dias eu tô saindo do meu prédio pra vir pra cá. E tipo, mano, e a gente vai de bike, né, não, Jamal? Deixa a bike lá no bicicletário, pá. E eu já saio, eu já saio com... A palestra em Alphaville foi foda. Eu não cheguei a dar a palestra. A palestra em Alphaville. Calma, eu não teve que reagir pro senhor. A palestra em Alphaville, tá ligado? Aí, mano, eu tava saindo do prédio. Aí, antes de sair, o que eu faço? Eu coloco o celular num vídeo que tem no YouTube, que é frases em inglês, tá ligado? O vídeo vai falando as frases em inglês. Enquanto eu tô colocando, e eu já maloqueirão, mano, com a roupa de trampo já. Saindo do prédio com a roupa de trampo. Ainda no hall do prédio, assim, ainda. Daqui a pouco bate um cara, mano. Mano, e o pior que o maluco tava cheirosão, que deu pra sentir o perfume dele de longe. O cara bate nas minhas costas, assim. Qual é, negão? O que você tá fazendo aqui no meu prédio, carai? Eu olhei assim. Falei, aí, irmão, mora aqui. Ele falou, é, tô morando por aqui por enquanto, mano. Pô, da hora, hein, negão? Ô, vai roubar minha bike não, hein, mano? Ele veio com a bike. Falei, não, eu só entrei aqui pra roubar a bike só, tá ligado? Esse maluco é um maluco que outro dia eu falei assim, ó. Ô, tem uma firma lá perto, lá, mano, que os caras, os nós, estão tentando invadir. Vocês não querem pegar aquele espaço pra vocês, não? Porque ele é desse... Porque ele faz esse tipo de trabalho. Vamos dizer assim. Ele tá morando no meu prédio. Eu falei pra Cleide, eu falei assim, ó, tá vendo lá? Os caras tão morando. Não, eu não quero, eu não... É a mesma coisa. E o cara saiu... Se considerando que ele tá roubando, quanto que é um apartamento lá? Quanto que é um apartamento? 250 conto. Não, é mil, tá? 250 conto. É reais. Não, ele falou com um nojo de 250 conto. Que o senhor deve ter quanto? Caralho, mano, quanto que você acha que é um apartamento aqui no centro, caralho? Não, quem tiver aí no celular, volta um pouco, que você vê um nojo que meu pai falou. Quanto você tá ganhando, mano? 250 conto, mas eu não comprei o apartamento, caralho. Eu aludei. Quanto que é um apartamento lá? 250 conto. Tipo, um nojo pra falar 250 conto. Antigamente, ele ia falar, ele ia falar, pai, quanto que é pra comprar um papel ali? Isso é louco, é 250 pau, mano. Ele ia meter um pau, porque ele gostava de comprar um pau, não vi? 250 pau. 250 pau, mano. Aí, ó, o Gabriel falou, só 250 mil? É, caralho. E se você pegar assim na planta, era 170, porque eu tentei comprar na planta. Aham. Tá ligado? Aí os caras veio cheio de burocracia. Ela falou, não, deixa quieto. Quando sair, a gente aluga. E o senhor não é boy? Não. Não? O senhor é o quê? Filho, sabe quanto é um apartamento nesse daqui da rua? No posto. Quanto? Ali é 560 pau, velho. Eu cheguei a ver ali. Sabe quanto é o aluguel ali? 3, 4 pau. Um aluguel ali. Condomínio de Milão. O senhor tá em que classe? Condomínio de Milão. Mano, sabe? Não, não vem falar pobre. Esse prédio que eu moro, esse prédio que eu moro, é o que eu falo pra Cleide, que é o prédio de CDHU do cara que subiu de faxineiro pra porteiro. Aí ele tá morando aqui agora. Tá ligado? É isso. Qual que é a classe do senhor? Eu tô perguntando. Sei lá, cara, a classe pobre. Pobre é pobre. Não, quando é... Olha lá, olha lá, olha lá. O Gabriel falou, em Guaianazes os caras estão vendendo um tendo a 300 conto. Aqueles que vão construir do lado da Universal, é 200 pau cada apartamento ali. Na planta, viu? Que se você demorar pra comprar... É porque, assim, o senhor tem condição de estar num AP melhor. Eu só não uso mais, porque realmente aquele prédio que meu pai tá, o único legal dele é o elevador. É. Só. Só. Que o bicicletário. Eu gosto do bicicletário. Não dá uma TV da brinquedoteca. Não, eu não sei como o senhor mora lá. É muito pequeno, mano. Parece uma cadeia, mano. É prédio de corredor. É puxar mal se ele... Se ele abrir os braços, ele bate nas duas paredes, assim, de uma vez. Não, é por mesmo, por mesmo. Até então tá numa parte... Mas não, mas tá bom demais, caralho. Mas quando o senhor vai chegar na sala de devoluções das cartas e devolver a carta black do senhor? Ou devolver a carta pobre do senhor? Eu continuo pobre, caralho. Eu continuo pobre, filho. Tá ligado? O dia que eu tiver boy mesmo vai ser o dia que eu comprar uma casa. O dia que eu chegar e falar assim, mano, hoje é o dia de comprar uma casa. O rico é o Guinho, então. O rico é o Guinho. O Guinho é rico pra caralho. O Guinho é mó boizão, mano. O Guinho mora na Tiradentes pra meter o louco. Ele mora na Tiradentes pra pagar menos IPTU. É, né? Tá reformando a casa toda hora. Quer botar piscina na casa. Quer comprar a casa da dona... Da TV Marca do Caí. Da dona Edith. Adivinha pra que ele queria comprar a casa da dona Edith? Pra quebrar e fazer uma piscina. Aí, ó. E eu que sou o boy aí, ó. O que você vai fazer com ela? Quebrar tudo. No quintal eu construo só uma cozinha e uma sala, assim. E mete uma piscina no bagulho. No fundo piscina e churrasquinha. Esse tá louco, velho. Aqui, ó. O Paulo Araújo tá mandando aqui. Salve família aí, negão. Lembra dessa? Desculpe meu amigo Charles Baby Brown. De quem é essa? Sem conto se você disser de quem é essa música. Desculpe meu amigo Charles Baby Brown. Charles Baby Brown. De quem é essa música? Não sei, mano. Essa canção me dói como ela me dói. Sério? Não lembra mesmo? Essa canção me dói como ela me dói. Você deveria saber. E você? Desculpa, Baby Charles Baby Brown. Sem pila, vai. Sem pila pra quem adivinhar. Tá ligado? Qualquer um dos dois. Não vale olhar aqui. Se aparecer a resposta aqui, não vai valer. Vai, eu vou baixar pra cinco reais e vou dar uma dica. Não. Vai, vai. Não. Ah, noventa e cinco tá bom com uma dica, Jamão? Vai. Não. Eu vou baixar para cinco reais. Ah, não, 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 não. Eu não vou abaixar cinco reais. Não, não. Então espere. Eu não vou abaixar cinco reais. Mano Brown. Não, passou longe. Tá ligado? Já nem vai valer mais porque os meninos já respondessem. Mano Brown. É tipo o cara que não anda de skate e fala Tony Hawks. Tá ligado? É o único que ele lembra. E o outro? Bob Burnett Christ. Bob Burnett Christ, tá ligado? MRN. A dica ia ser. É os mesmos caras que fizeram Noite de Insônia. Tá ligado? Ah, caralho. Noite de Insônia é a mais famosa do MRN, mano. Continuava com 50. São três da madrugada, sinto que minha mente está totalmente atravessada, a merda da balada, não consigo dormir e vai... Mano, essa música é muito louca. Pega uma hora para ouvir ela, velho. Noite de Insônia é um classicaço, velho, do rap, mano. Quem é de rap mesmo, né? Eu vou começar a ouvir sangue e rap, porque aí toda vez que vai falar 100 reais, 50, eu vou ganhar. 100 reais aí, para quem adivinhar, tá ligado? Pô, da hora essa daí, mano. Tinha um carreiro, olha o outro. Não, mas o que o senhor pensa em fazer agora, pai? O quê? Pensa em comprar uma pê? Qual que é a operação? O que o senhor pensa em fazer? Eu penso em ter dinheiro. Não, legal. Mas para ter dinheiro, você precisa... Ô, calma aí que tinha subido um superchat aqui que eu não li, peraí. Carlos Vinhas. Negão, vi você falando mal da Praia Grande, hein? PG tem várias pistas de... Ah, Praia Grande. Quem é o PG? Paulo Guedes? Paulo Guedes. Paulo Gustavo, morreu. Paulo Guedes tem várias pistas de skate hoje, hoje em dia. Paulo Guedes? Paulo Guedes, ligado? É uma das cidades que mais cresceu no BR, nos outros... Ah, e o outro também, quer ser prefeito, né? Quer ser vereador na Praia Grande. Você coloca a Praia Grande de 10 anos atrás e a de agora é irreconhecível. Não, a Praia Grande que eu me lembro, que eu só fui na Praia Grande uma vez. É uma merda, pai. É 20 anos atrás. Não, mais, mais. É, 20 anos, 20 anos. 20 anos atrás era uma merda mesmo. 20 anos atrás, né? Mas hoje em dia, o bagulho é, mano, é muito monstruoso. Mano, o bagulho era só as casinhas. Ah, tipo assim, os caras falam, ah, mas o mar tem muita gente e tudo mais, o mar não é azulzinho, mas nenhuma praia tem um mar azul, a não ser as praias top. É. Você pode ir mão gaga... A não ser no Nordeste, né? Aqui em São Paulo pegam as praias assim? Aqui em São Paulo? Ah, só se for, tipo, no... Nordeste pega fácil, mas... Só aquela prainha branca, tipo... É. Guarujá também nem tanto, velho. Eu acho que é praia que não tem ninguém, mano. É. Tipo, praia que é só... Isso. Só galera de... Só galera mesmo que vai só pra curtir uma coisa assim. Pra você pegar assim, mano. Maresias? Maresias em São Paulo? Acho que Maresias pode ser, mas... Não sei, mano. Ah, sei lá, mano. Eu não... Eu não sou muito fã de praia, não. Vou falar a real pra vocês, mano. A única coisa que eu mais gostei de Bertioga não foi a praia, foi o sossego. O sossego foi o que mais me empolgou, velho. Eu também não sou muito fã de praia, porque tudo que eu gosto tá na praia. Tipo, família, um churrasquinho, uma cerveja, uma zoeira, um futebol na areia. Que nem, ó. Que nem, ó. Só a mãe do Kaique e a irmã dele moram na praia, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, que nem o Kaique fala assim, rapaz, lá na Praia Grande tem tudo. Você quer um banco? Tem. Quer um shopping? Tem. Quer no... Deu pau no carro, mecânica, mercado, restaurante, escola pras crianças, tudo tem lá, tá ligado? E perto, pelo que você falou, né? Porque o bom de um lugar é quando tem perto, que não adianta também ter todos esses bagulhos e cada lugar é um, tá ligado? Três quilômetros, se achar. Aí, mano, quando eu tava lá em Bertioga, velho, o que mais me empolgou em Bertioga foi o sossego. Aí eu fiquei pensando assim, falei, mano, tá legal, porque a gente foi de uma segunda até a sexta pra Bertioga. Ou seja, a gente não pegou o final de semana. Aí eu falei assim, mano, como será que é essa porra no final de semana? Tá ligado? Aí, cheio de gente, barulhão e pá, aí já perdi a brisa, tá ligado? Na Praia Grande é mais cheio, mano. Porque aí desce a... Por que a Praia Grande é tão cheia? Porque é mais fácil de chegar lá? Porque tem muito prédio. Já começa por aí. Tem muito morador de Praia Grande. Ah, pode crer. Não é só pelo fato... Não é só a galera que vem de fora. Tem muita gente que mora na Praia Grande. Lá em Bertioga, na parte que eu fiquei, mano, o prédio era só na orla. E Bertioga é pequeno. Os outros estavam construindo. Bertioga é tão pequeno que você consegue ver quase ela de ponta a ponta. Lembra que eu falei? O torcedor... Ah, é. É verdade. Dá pra ver essa ponta e aquela ponta lá longe. Dá pra ver as duas pontas. Praia Grande você não consegue ver de ponta a ponta. Tipo assim, você vem do boqueirão, descendo tudo assim. Aí, boqueirão, aí aviação, Guilherme... Porque você pode ver que ela é... Cada... Cada... Tipo, cada... Pra ir de lá da vila pra Praia Grande faz como? A gente vai, ó... Rodoanel? Rodoanel. Ah. Passou o Rabibs ali, aí não tem uma entrada pro Rodoanel? Aham. Aí passou o Rodoanel, o Rodoanel direto. Aí o Rodoanel direto você cai na Imigrantes. Dá quanto? Uns três horas? Nada. Uma hora e vinte. Caralho, só isso? É tipo, vim pra cá? É. Três de ouvir, mano. Que nem, ó... Nós passamos na madura. Não, mano, eu não tô nem zoando. O da Tiradentes pra cá é uma hora de carro, velho. Não, mas daqui pra Praia Grande é uma hora e vinte. É. Porque aqui você segue direto. Aqui, se eu não me engano, é ir por aqui. Aqui você tem que ir pelo... Pela Ricardo Jafé. É, você pega a Ricardo Jafé. Você pega a Ricardo Jafé. E sai nos caminhos lá que depois... Imigrantes e desceu. Mano, se não tiver trânsito é muito rápido. É papo de uma hora e meia, uma hora e vinte. Caralho. Não é lógico. Contado assim. Nem fiz então chutado a cem, cem e cem e cem. Ó, antes da gente responder a pergunta do Kaique lá que ele tinha feito. Deixa eu falar pra vocês aqui da PECS, né, mano? Que é o nosso patrocinador aqui, ó. PECS tá entregue, certo? Se você trabalha com entregas aí e tal, ó. Vende pela internet. Contrata a PECS, né, meu irmão? A partir de R$11,99 aí. E você que tá assistindo aí, eu queria pedir pra você que, por favor, fosse lá no Instagram da PECS. Tá aqui no primeiro comentário. É, mano. Vai lá. Vai linkado o Instagram. Cola lá no Instagram. Eles só vão clicar no link. Cola lá no Instagram. Segue os caras lá. Faz até um comentário lá que você veio pelo canal. Eu sou seu pai. Que já dá uma moral pra nós, tá ligado? Eles entregam no Brasil... São Paulo e grande São Paulo, quer dizer? Uhum. A partir de R$11,99, mano. Sabe qual que é a minha meta? Minha meta de vida mesmo. Trampo nessa ideia, tá ligado? Comprar uma casa, mano. E às vezes eu fico na dúvida entre comprar uma casa e comprar uma P, mano. Aqui no centro. Ah, comprou a P, mano. Aqui no centro, tá ligado? Aqui no centro, acho que não vira, mano, comprar uma casa não. Aqui no... Como que os caras vão pedir numa casa aqui cara? Porque assim, mano, o jeito que eu faço dinheiro sempre foi aqui no centro. Eu saí da sucata, na sucata sempre fazendo dinheiro no centro. E aí eu parti pra comunicação fazendo dinheiro no centro, tá ligado? Aí tem o... Eu apareço lá na Jovem Pan. Tem um outro negócio aí que os caras estão tentando desenrolar comigo aí numa outra empresa também. Centro. Mesma coisa, eu vou estar na Paulista. Então, por exemplo, pra mim já não vale a pena comprar uma casa na Vila Prudente. Aí é onde o Monarque mora, tá ligado? Ali já não vale a pena pra mim porque eu já estaria longe do centro. Eu já estaria tipo a meia hora do centro. Já é muito rolê. Mas uma casa ali é uma milha, né? Não, mano. Ali acho que é uns... Ah, uns quentes pau dá pra você pegar uma ali, mano. Duvido, mano. Tá todo mundo indo embora daquela porra, mano. O Monarque, mano? Tá todo mundo indo embora. Ah, não. Aquele tamanho não, caralho. Tá ligado? Eu falo uma, tipo... A dele é maior que a do Mook, velho. Mas tem várias do tamanho do Monarque quando eu fui lá pra Eduardo. Tem várias. É. O Eduardo mora lá? Mora. Mora pertinho do Monarque. Mora pertinho. O Eduardo é tipo, mano... Não, eu quero... Ah, nada. Ele deve andar assim, né? O Jamal falou que é a mesma casa. Falou, mano, a casa do Monarque é a casa do... E ele tava estudando o quê, Eduardo? Por isso que o Dudes falou que essa escola é uma... Porque o Dudes é... Ele é o vagabundo. Aí o pai dele falou assim, Também não vou te botar numa escola foda também, não. Também não vou te botar numa escola... Ele tem irmão, o Dudes, irmão? Tem. Ele tem dois irmãos. Três. Ali? Tem uns irmãos mais inteligentes que ele? O Dudes deve ser... Ele é mais perto. Tipo assim... Mas a casa que eu quero, a casa que eu quero, tá ligado? Ela seria... Sei lá, que o terreno do depósito é muito grande, pra eu ter um cálculo assim. Mas a casa que eu quero, ela teria que ser tipo... Três quartos, sala e cozinha. Tá ligado? E uma... E um esquema pra eu poder montar um bagulho pro meu pai e minha mãe. Entendeu? Pra eu ter uma... Porque a minha meta, mano, é ter ou eu comprar dois imóveis, ou eu ter um imóvel onde eu consiga colocar meu pai e minha mãe como casa. Tipo, como é hoje aqui no Ferro Velho. Tá ligado? Essa é a minha meta, mano. Ou então, tipo, sei lá, pegar dois AP que nem esse que eu tô hoje. Que eu já estaria bem felizão já, se eu comprasse um AP desse. Entendeu? Porque tipo assim, mano... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tipo assim, mano... Sem maldade. Ah, mas eu não quero um... Eu vou querer um bagulho grandão pra quê, mano? Mas grandão também não precisa ser minúsculo, o tamanho do estúdio que eu... Todos os gomos, cara. Ah, não, mano. O bagulho... Mano, é muito pequeno, rapaziada. Sem maldade. O bagulho eu tô na cozinha e da cozinha eu já ligo o computador, eu já tô assistindo minha série. Não sei se é porque eu tô acostumado com o apartamento do CEDEG ou de outras casas que eu entro de apartamento. Não, é, no... O apartamento do CEDEG é grandão, mano. Você tá ligado, mano. O senhor merece espaço, mano. Ah, mano, na moral, eu tô uma felizão lá, mano. Não tem como o senhor mexer no computador e uma pessoa assistir televisão, porque a gente faz... Mas eu não quero ninguém assistir no televisão, mano. O pai mexe na caixa de som, velho. Pega na casa inteira. Ó, o namorado... A irmã do Vitor comprou um apartamento com o namorado dela lá na Penha. Os dois. Os dois já tá... Ah, e pra mim já quebraria as pernas. Já tá no nível mais boy, porque os dois tá trampando pra casa. Caramba, os dois ganhando bem. Deram a entrada na P e a gente foi conhecer lá. Porra, a P pancada, pai. Tipo assim, ó. Você entra na sala, tem a sala. Aí, atrás da sala tem o corredor da cozinha bonitinho. Tem uma varanda. Do lado tem um quarto. Do lado tem outro quarto. Já é mar... Então, porque esse que eu tô... Já é marromos, mas não é tanto. Esse que eu tô é 37 metros quadrados. Olha isso, mano. Sabe quanto é o do CEDEGA? 45. 45? 45. Você entra em um, entra em outro, é uma diferença enorme. Tá ligado? Entre os dois, né? Uma diferença enorme. Ó, que nem o Durval tá falando aqui, ó. Em 2001 ele falou que pagou 160 pau na Vila Prudente. Hoje, hoje em dia oferecem 500 pau pra ele. 500 pau, mano. Você pega um aqui nesse prédio que eu te falei. Tá, do apartamento grandão. 60 metros quadrados. Tá ligado? Então, mano, 60, mano. 60 metros quadrados. Mas, mano, o que você tem que entender... O que você tem que entender é o seguinte, mano. Daqui a pouco esse moleque é linha na pipa. Cara, ele já tá... Cara, é isso, mano. Eu não quero filho morando comigo, velho. Daqui a pouco o Jamal... Não é... Daqui a pouco o Jamal já é linha na pipa. Não é conta do filho. É conta do filho. Mas é, porque quando o Jamal... Quando o Jamal... E aí eu vou ter que contratar alguém pra limpar o bagulho, mano. Caralho, o senhor não limpa o do CEDEGA sozinho? Ah, mano, na moral, teve épocas ali que eu tava afim de contratar alguém pra limpar, mano. Teve épocas ali que eu olhei pra Cleide e falei, ó, na boa, vamos chamar alguém pra limpar isso aqui. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Não consegue limpar a própria sujeira, mano. Tô trabalhando pra caralho esse negócio de chegar em casa e ainda ter que me preocupar em tirar móveis do... Mano, eu já tava pagando pros caras pintar, velho. Eu não tava nem mais pintando o meu apartamento. Falei, não, não sei. No dia em que eu descobri, mano, que eu podia jogar um valor, né, enquanto alguém pintava o apartamento, falei, não. Vale a pena pagar. Meu padrasto faz uns bicos de pintor e de uns bagulho, né? Aí minha mãe... Não, Kaique, é... Tipo assim, a gente vai começar a reformar o apartamento. Você vai comprar as tinta tudo, filho? Eu falei, compra, mano. Eu falei, compra as tinta. Aí você paga pro Pedro pintar, eu falei, coloquei... Eu falei, repete que eu não ouvi essa parte. Eu vou comprar as tinta e ele não vai pintar? Eu falei, se você quiser aquele pint, beleza. Contrato pintor você. Já tu vai estar comprando as tintas, mano. É, mano. Você é louco, mano. Não, mano. Manda o investidor falar assim, ó, você é do time de comprar a casa ou alugar, negão? Eu queria comprar, mano. A dos meus pais mesmo eu queria comprar, mano. Nem que fosse um AP que nem esse que eu tô, tá ligado? Queria comprar mesmo. E ele vai falar, ô, como é que é a zíper do iPhone? Aí vai ser... Quando faltar pouco pra comprar o AP, né? Quando tiver faltando 50 pau pra comprar o AP, eu vou lembrar, né? Quer dar um boom? É, quer dar um turbo pra comprar logo isso aí. Falta quanto aí? 50? Eu posso cuidar de tudo isso aí pra ter marketing. Não, tô tranquilo, mano. Tô tranquilo. Na verdade, mano, investidor, eu sempre falo pro Jamal o seguinte. Falo, Jamal, se tem uma coisa que eu gosto na vida é ter dinheiro pra comprar uma coisa e não comprar. Porque eu não quero, tá ligado? Isso é uma das maiores felicidades que tem na vida, é isso. Mas você não pensa em ter um AP da hora, tipo, reformar? Não, não, não. Então, mas eu falo pro Jamal o seguinte. Falo, mano, minha meta é ter o dinheiro de comprar o AP. Mas provavelmente eu vou alugar. Quando eu tiver o dinheiro assim, ó. Fala, mano, eu tenho dinheiro pra comprar esse AP que eu tô aqui. Aí eu vou lá e alugo. Mano, tem coisas que o senhor precisa experimentar pra o senhor ver o que é com conforto. Que nem, o Guinho comprou um sofá, tá ligado? O meu sofá é foda, velho. Eu duvido que o dele seja que nem o meu. É que o puto dele é mais topo. Então o Guinho é boy pra caralho, tá vendo? Tá vendo o que eu falo, Guinho? É, filha da puta. O Guinho só mora na Tiradentes pra pagar pouco IPTU, velho. Ele só mora na Tiradentes. Eu vou mostrar esse corte pra ele, velho. Ele só mora na Tiradentes pra pagar menos IPTU, velho. Eu sabia, mano. É boy pra caralho, velho. É pico, mano. Tipo assim, o sofá dele é grandão e faz curva no bagulho da sala e puxa também. Então, tipo assim, o sofá é grande e faz uma puta curva com uma extensão pra cá. Então quando você puxa tudo, fica tipo uma gigante cama box, tá ligado? Caralho, mano. Aí quando tá todo mundo lá e nós assiste um bagulho assim, pô, o bagulho é da hora. O senhor precisa reformar o app do senhor, colocar uma TVzinha 4K, mano. Tá ligado? Comprar um Play 5, aproveitar a vida, mano. Mano, o meu pai, ele não gasta com nada, velho. Você sabe como eu aproveito a vida? Outro dia... Comendo não pode mais. Não, comendo não pode mais. Outro dia, outro dia, outro dia eu tava aqui, eu até contei isso no último resenha. Vamos ali, Jamal, resolver um BO ali. Vamos resolver um BO e tal. Na volta eu falei, quer saber, Jamal, vamos fazer um churrasco. Isso pra mim é aproveitar a vida. Outro dia, outro dia eu falei assim, quer saber, mano, eu vou fazer um rolê de skate. E sair pra andar de skate, tá ligado? Isso é aproveitar a vida. Isso não é aproveitar a vida, isso só é viver uma vida normal. Tava eu, um Noia e dois bolivianos andando de skate, tá ligado? E o Noia assistindo a gente andar de skate. O Noia mora na pista. Não, é o Noia mesmo. Ele mora na pista. Ele mora na pista, mano. Tanto que eu dou até uma força pra ele que ele varre a pista e tal, tá ligado? De vez em quando eu dou até uma força pra ele. Ele evita uma mente que não tem nome, não, mano? Ah, mano, sei lá, eu falei é irmão, tá ligado? O nome dele é irmão, tá ligado? E pra mim isso é aproveitar a vida, mano. Aproveitar a vida que no outro dia a gente tava aqui. Aí a gente foi no cinema ver o Avatar, que aliás é um puta filmaço, tá ligado? Aí, tipo assim, a gente saiu muito tarde do cinema. Saiu do cinema, era oito horas. Aí a cliente falou, ah, vamos lá no Outback. Eu falei, pô, mano, na moral, a gente não vai aproveitar o bagulho direito, não, mano. Três horas de Avatar, que o bagulho é cansativo, tá ligado? É um filmão, é um filmão. Dormiu, mano. Não, e a Alana... O senhor não sente vontade de acordar ele? Não, e a Alana, tá ligado? A Alana é que me apontou que ele tava dormindo. Porque a Alana tava, mano, dispersa, que ela curtiu o filme. Ela apontou... Pai, pai! Ela apontou pro Jamal dormindo. Aí, mano, a gente... Aí eu falei, ah, vamos pra casa, vamos pra casa. Aí eu fomos pra casa. No outro dia eu liguei pra Cleide e falei assim, aí, mano, na moral, vamos no Outback. E a gente pagou o Uber só pra ir no Outback comer, tá ligado? Isso é aproveitar a vida, mano. Tudo bem naquele dia. Mano, comemos, resenhamos... Calma aí. Só um pausa, irmão. O senhor não pode mais comer, mano. E daí, mano? Você não pode mais comer desse jeito. Então, pula a parte do aproveitar a vida comendo e agora coloca outras coisas pra aproveitar a vida. Ah, e aí eu vou gastar que nem um idiota, só porque eu... Não é gastar igual a idiota, mano. O seu conforto vale ouro, pai. É difícil convencer um... Você sabe o quanto é difícil você poder juntar, assim, Mano, uns 500 contos. E nesse meio de caminho eu ficar que nem um idiota gastando o meu dinheiro com outras coisas, tá ligado? O quanto é difícil, o quanto você tem que entender, tanto não só de onde você vai pôr esse dinheiro, como de como você vai ganhar o próximo dinheiro. O senhor coloca o seu dinheirinho em Selic, alguma coisa assim? Não, o dinheiro tá na fixa, tá ligado? Tá na renda fixa? Renda fixa é anóvel? É aquela que você bota, Mano, e não enche o saco, velho. É aquela que você bota e não enche o saco, tá ligado? Deixa ela trabalhar e foda-se. Deixa ela trabalhar e foda-se, Mano. Se você não é o Vaitorinho que tá o dia inteiro olhando o monitor, deixa ela lá, Mano. Tá ligado? Deixa ela lá e foda-se. O Sérgio Avelar tá perguntando... O Sérgio Avelar tá perguntando por que eu não posso comer. Acontece que esses dias, Mano, de uns tempos pra cá, eu tava me sentindo mauzão, tá ligado? Esse foi até um dos motivos de eu ter falado que a gente ia tirar férias, porque eu sou um cara que não tira férias, tá ligado? Aí, o que que aconteceu, Mano? Eu tava muito ruim mesmo. Tinha um dia que eu fazia... O resenha não, porque o resenha, que nem eu falo, Mano, o resenha é minha folga, tá ligado? Meu resenha é minha folga ganhando. É, eu acho que o Sérgio ganha cansa menos no resenha. É, então, mas na minha live normal, velho, eu tava saindo dela esgotadaço, velho. E teve semana que eu apresentei o Linha de Frente, teve semana que eu fui pra Jovem Pan duas, três vezes, tanto de manhã quanto de noite, tá ligado? Então eu tava, Mano, eu tava... Ganhei dinheiro, ganhei dinheiro pra caralho, mas tipo assim, eu tava, Mano, muito cansado. Exausto, velho. Teve dia, Mano, que pra levantar da cama, irmão, eu tinha que fazer um alongamento, Mano. Eu tava nesse naipe. E eu tava fazendo um programa de manhã também, em seis horas da manhã, que eu até aboli. Falei, não, não dá mais pra fazer esse programa. Aí, o que aconteceu, Mano? O cinco minutos... Não, eu cortei, porque eu falei, Mano, isso aí vai me matar essa porra, tá ligado? É muita preocupação junta e não valia a pena. Aí, eu tenho problema de tiroides, tá ligado? E quando eu descobri que eu tinha problema de tiroides, eu tava nessa mesma condição, tá ligado? Eu já tive hepatite, então meu fígado já não é aquelas coisas, tá ligado? Apesar de eu tomar bastante água. Aí, o que acontece? Fui no... Achei que o meu remédio da tiroides tava... Como é que fala? Que o remédio da tiroides, Mano, é um remédio que você vai tomar até morrer. Só que, de vez em nunca, você tem que fazer os exames pra saber se aquela dosagem der a certa. Se ela estiver baixa, você tem que aumentar. Aí, fui lá, Mano, falei pra médica, tá? Pro médico, quer dizer, o primeiro. Aí, o maluco, Mano, me deu um batalhão de exame, filho. Só de sangue, eu tirei sete ampolas, tá ligado? A mulher engatou o bagulho aqui, filho. Eu só vi a mulher, ó. Tá, enchi o copinho de lado. Pá, enchi o copinho de lado. Sete ampolas. Eu tiro sete, eu desmaio no final. Aí, Mano, fora exame de fezes e urina. Aí, eu ainda tava mauzão, Mano. Mauzão, falei pra cliente. Falei, Mano, tem alguma coisa errada, Mano. O bagulho tá ruim mesmo, Mano. Aí, eu tava pesando 115 quilos. Aí, eu tinha emagrecido. Eu entrei de férias e emagreci. Olha que doideira. Tá ligado? Quando eu tava trampando direto, eu tava comendo pra porra. Aí, quando eu entrei de férias, emagreci 5 quilos. Tomei até um susto, assim, quando eu vi. E sem mudar treino nem nada. Eu mudei meu treino agora. Aí, cheguei na médica. Aí, falei, ó. Marca o especialista pra mim. Anteontem, se eu não me engano, foi quando eu fui, né? Foi no dia que você foi na sua avó. É. Aí, marquei lá, Mano. Aí, fui na médica. Aí, a médica falou assim pra mim, ó. Você tá com colesterol alto. Você tá com início de diabetes. Você tá com gordura no fígado. Você tá com... Como é o nome, Mano? Aí, eu falei assim... E mais um outro bagulho lá. Aí, eu falei assim... Pô, mas e o... E a tiroide? Porque, mano, eu já esperava, tipo assim, ó. Sua tiroide tá fudida. Ela falou, não, a tiroide tá bem. Pressão alta. Eu ainda tô com pressão alta também. Sua tiroide tá bem. Aí, eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, porra, mas eu vim só pela tiroide. Ela falou, é, e ganhou uns outros de bônus. Aí, toma esse remédio, toma esse remédio, muda a alimentação. Você fez aonde esse exame todo? No amor de saúde. 150 pau só a médica, velho. Foda. 300 conto... Não, no... No cartão de todos, é 20 conto? Uma consulta no clínico? Então, mas eu sei lá. Esse daí, o especialista desse bagulho que eu tenho, 150 pila. Da tiroide? É, como é o nome? Puta, a Cleide sempre fala, eu sempre esqueço o nome da especialista. 150 pau, velho. Tá ligado? Aí, mano, mano, no outro dia eu já mudei, velho. No outro dia eu comprei os remédios. Mano, já... Ó, o que que eu cortei? O que que eu cortei? Sorvete? Cortou, negão? Não. O que eu fiz agora é o seguinte. É uma cumbuca, três colheres de sorvete, acabou. Antes, quando eu sentava, era o seguinte. E sem adicionais, né? Não, sem adicionais. É, boa, boa, Jamal. Antes o meu sorvete era cinco colheres de sorvete, tá ligado? Um creme de leite... O creme de leite não, um leite condensado por cima, assim, até cobrir. Porque eu não tinha... Não era tipo uma pinguelada, ia até cobrir. Cobriu, eu jogava umas bolachas de traquinas ali em cima. Tá ligado? Muito, eu colocava nesse carro. É, num dia que eu tava meio assim, meio puto com a vida, eu ainda jogava uma... Polvilhava um nescau, assim, em cima, assim, ainda. Agora, fio, é três colheres só. Tá ligado? Aí, o meu café da manhã continuou o mesmo. Meio litro de leite e três pão. Três pão de forma. Sem requeijão. Sem manteiga, que eu tava comendo também. Às vezes eu comia manteiga e requeijão. Já comeu? É gostoso, velho. Você pega o pão de forma aqui, ó. Nessa metade do pão de forma, você passa manteiga. Manteiga, manteiga, não margarina. Manteiga. E na outra parte, você passa... Endocrinologista. Obrigado, Paulo Black. Endocrinologista. Eu comia bem mais porcaria antigamente. É. Porque antigamente, velho... Não, mas eu parei a porcaria quando deu problema no fígado. Ah, tá. Que deu a... Quando eu tive... Com hepatite. Meu pai, ele era meio grotesca, assim, pra comer um bagulho, velho. Pelo menos, bem antigamente, assim, quando eu era novinas, eu ia aqui pro depósito. Mano, meu pai pegava o pão, velho. Passava na manteiga. Eu lembro, ele fazia assim, ó... Mano, o bagulho tava tipo... Às vezes eu passava o pão na manteiga. É. Não, é isso que eu tô falando. Não é a manteiga, é o pão. Pegava o pão, assim, ó. Pegava o pão. Pegava o pão e esfregava o pão na manteiga. Aí você deve estar pensando, pô, Kaique, eu também faço quando acaba a manteiga pra raspar. Não. É com o pote cheio. Com a manteiga cheia. É com o pote cheio. Dava aquele ação nas duas bandas. Ele apertava o bagulho, escorrendo, pingando a manteiga e ele comia. Copom de leite, mano... Qual era quatro... Mano, quatro quales. Era quatro quales. Quatro quales, quando a gente faz um mês. Quatro quales. Com sal. Não era sem sal. É, com sal. Se eu comprasse sem sal, ele tacava manteiga em você e mandava você comprar outra. Manteiga com sal. Afinal, tava aquela crosta, mano. Parecia um bagulho de fechar a rua aqui, qualquer... Asfalto. Asfalto. Parecia asfalto. Teve uma época que eu comprava aquele Nescau Black, acho que era um negócio assim... Tinha um Nescau que era mais escuro, que vendeu por um tempo também. Mano, um bagulho pretão, mano. Aquele café podre. 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 Nossa, o tangue, velho. O tangue. O pai vira. Mano, metade de um bagulho de união, assim, de açúcar, rachava união no meio e tacava, mano, no suco dele. É, teve uma época que era foda, mano. Dois copões de setecentas, assim, ó, de suco. Foi quando deu problema no meu fígado, velho. Dois copões de suco. Pai, você comeia muita porcaria, velho. Deu problema no meu fígado, eu falei, não, parei, velho. Como foi esse problema aí? Não sei, mano. Eu tive hepatite, fiquei ruimzão. Ruizão. Aí o médico olhou pra mim assim e falou assim, meu, eu acho que eu sei o que você tem, mas vai fazer o exame... Mano, eu tava mijando Coca-Cola, velho. Eu tava mijando preto, velho. Preto, preto. Foi quando eu falei assim, mano, tem alguma coisa errada, mano. Eu tô morrendo. Eu tô no fim, velho. Mano, te juro. Eu mijei. Eu quero viver mais. Mano, não tô zoando. Eu mijei da cor do bagulho do microfone, velho. Mentira, mano. Tô te falando, mano. Tô te falando. Eu fiz... Quando eu fiz o exame, mano, eu cheguei no médico lá no Glória. Lembro até hoje disso, mano, lá no Glória. Falei, doutor, tem alguma coisa muito errada comigo. Doutor, vida vida. Aí o doutor falou assim, o que você tem, Alessandro? Eu falei assim, mano, eu tô sentindo um cansaço, uma zia louca e, mano, tô mijando Coca-Cola. Aí ele, como assim? Eu falei, doutor, eu tô mijando preto. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí ele olhou pra mim. Mano, ele só de olhar pra mim, ele falou assim, ó. Eu tenho quase certeza do que você tem, mas faz o exame aqui só pra garantir. Eu vou te pedir um exame de urina daqueles que vem tudo, mano. Tá ligado? Aí eu fui lá, peguei o bagulho, mijei preto, tá ligado? Mano, você precisava ver a cara da mulher quando eu entreguei, velho. Parecia que a mulher olhou pra mim, tá ligado? Só botou o negócio assim. Aí, mano, o cara... Ela olhou pra mim com essa cara, velho. Tipo assim, mano. Você fez algum suco aqui? Senhor, eu falei, não. É, eu tô ruim mesmo, senhora. Eu tô ruim mesmo. Aí sentei. Quando chegou no médico, o médico falou assim, ó. Você era negro do mijo preto. Eu acho que era a hepatite C. Acho que era a hepatite C que eu tive. Você era negro do mijo preto. Eu falei, mas como eu consegui essa hepatite? Ele falou, ah, mano, tem vários jeitos. Um deles é comendo comida aí que não foi muito bem feita e tal. Começou a falar os bagulhos. Eu falei, mano, nem sei de onde... Como que se pega isso? Se pega no... Ele falou, o importante, mano, é que você já tá melhorando. Eu falei, cara... Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que é o seguinte... Vou tomar o quê? Ele falou, nada. Você vai tomar água. Falei, quanto? Ele falou, muita. Aí eu falei, demorou. Mano, eu te juro. Eu virei uns 15 dias tomando uma média de 5 litros por dia. É engraçado que quando o meu pai vai ganhar sério, ele leva mesmo. Ele anda com a garrafa na pedra. Mano, eu tomava... Anda com a garrafa na musculação. Anda com a garrafa... 5 litros aí. 5 litros por dia. Aí melhorei. Aí ele falou, ó, mano, maneira... Aí o que aconteceu? Depois disso, toda vez que eu comia besteira, eu começava a sentir uma zazia monstra, e meu mijo escurecia. Aí eu falei assim, mano, não posso... Tipo assim, fudeu. E era uma época que eu comia fritura, velho. Pra caralho, velho. Ô, eu ia fazer frango... Mano, o que é um frango frito? Pra quem não sabe. Frango frito do dia, eu lembro, mano. Frango frito é o seguinte, ó. Tem coisa podre, velho. Mano, é... Não pode estar estragado, mas tipo, podreu mesmo. Tipo, bagulho... É, qualquer lugar, qualquer lugar que eu olhava assim e falava, mano, quero comer essa comida. Pô, mas o cara tá tirando caca do nariz e tacando na comida. Mas tem gente comprando. Mas tem gente comprando. Deve ser mó bom isso daí, mano. Tá ligado? Mas eu estava falando, geralmente, do negócio, do churrasco... Nossa, mó cheirão de pneu. É. Vamos comer nesse churrasco aqui. Eu gostava mais de comer isso daí. Mano, aí... Se o churrasco era mó cheiroso, ele... É. Mano, tá cheirando bem. O churrasco tá cheirando bem. Aí nós saímos comendo e... Mano, o churrasco é ruim. Sabe o que quer, Caio? Eles tão pingando gordura. É, tão pingando gordura esses filha da puta, velho. Só que tem gosto de cachorro morto, velho. Filha da puta, tá pingando gordura. Aí foi... Ó, dessa vez em diante, mano, eu já comecei a comer menos besteira. Tá ligado? Eu dei uma parada monstra mesmo. Porque assim, mano, qualquer coisa. Eu comia uma feijoada, meu fígado ficava ruim, mano. Você sente... É tipo uma azia piorada, velho. Uma azia piorada. Aí eu falei, mano, isso vai acabar me fodendo, velho. O estranho é porque, tipo assim, ó... Eu cresci comendo na minha tia, na minha tia e lá na minha avó, aqui e com o meu pai. E com a minha mãe também, né? Quatro comidas diferentes. Minha mãe não coloca sal na comida, é igual a minha avó. Minha avó também não coloca sal. Minha tia Iraílde, minha avó Edithe, coloca, mas bem pouco. Tipo assim, sal a gosto, tá ligado? O meu pai, mano, era muito diferente quando eu ia comer na casa do senhor, velho. Muita, pai, muita. Porque, mano, o bagulho tinha sal na carne. Só na tábua tinha. Mano, eu ia comer uma carne de panela, uma carne frita no meu pai. O maior gostão de sal. Tipo, o bagulho era suculento. Eu não vou mentir, o bagulho era suculento. Mas dava um bagulho assim, mano, eu vou morrer, mano. Uma vez, uma vez a Cleide... Deve estar fazendo mal da fita, mano. Olha essa fita, mano. Uma vez a gente tava aqui, aí a Cleide falou assim, nossa, mano, o... Acho que foi o Murilo, mano. Foi o Murilo ou foi o Marcos? Mas eu tenho quase certeza que foi o Murilo. Caramba, acabei de pegar o Murilo comendo os restos de comida na pia. Aí eu falei assim, pô, isso é coisa de criança, mano. Aí ela falou assim, ela falou, não, mano, tu tá errado, eu vou falar com a Janaína. Eu falei, mano, não faz isso não, mano. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque toda vez que eu vou lavar a louça, eu como toda a comida que tá na... Mas você é nojente demais. Eu falei, mano, enquanto não caiu uma água, mano, ainda tá valendo, velho. Tá ligado? Eu sou tão frescurente. Mano, é foda, velho. É, você me tirou o negócio do lado, velho. Eu tenho uma frescura, eu tenho uma frescura tão grande. Que, tipo assim, o senhor começou a comer, o senhor deu uma garfada e falou, puta, mano, já fiz meu prato, come esse daqui, Kaique. Eu não consigo, mano. Eu como de boa. Só avó é cheia dessas, né? É. Seu avó não quer comer essa comida, não, come aí. Eu falei, demorou. Não, aí ela falou, não fica puta comigo, ela falou, come aí, Kaique. Eu falei, vó, desculpa, eu não como, comida aqui já tá no prato. Ela, come aí, se eu vou nem... Eu falei, vó, não consigo, desculpa, vó. Desculpa, não consigo. Seu pai sempre come, meu pai. Eu sempre como, mano. Eu sempre como, mano. Eu sempre como, mano. A mulher que a pessoa mordeu. Ah, mano, tem que ser tipo um lanche. Tipo assim, se for indo um lanche, dá um tec aí, viado. Aí você morde o tec do lanche, pá. Agora a comida que ele misturou. É, mano. Voltou o garfo com a saliva dele, assim, ó. Pra mim, já infectou a comida inteira, tá ligado? Eu como de boa, mano. Eu sei que agora aqui... Não, eu não consigo comer a comida do hospital dela. Seu pai comeu toda a comida daqui do hospital. Foi. Eu comi toda. Eu já não curto a comida do hospital, mas imagine comendo aqui... Seu vô também. Seu vô, às vezes que a gente foi visitar a minha mãe, quem comeu foi a gente. É. Tá ligado? Eu falei, ah, mano. Tá ruim, tá ruim. Mas, pô, é comida, né, mano? Pô, e a carne tá salgada. Tá ruim, tá ruim, mano. Eu tô aqui no hospital porque eu tô comendo... Porque o médico fala que eu como coisa salgada e a carne do hospital tá salgada. Minha mãe, engraçada. Aí, mano, o que que eu tô fazendo agora, mano? Eu tô comendo só... Outra coisa que eu também não fazia, mano, é exercício aeróbico. Tá ligado? E o meu treino de musculação, ele é de 8 a 10. O que que é de 8 a 10? É quando você só faz de 8 a 10 movimentos, tá ligado? E na maioria das vezes eu faço 8. De 6 a 8. É um dia que eu tô muito no pique, mesmo que eu treino de 8 a 10. Normalmente eu treino de 6 a 8. Então, mano, quando você treina de 6 a 8, isso já significa que você não gosta de fazer aeróbico, velho. Então, porque pra mim, 10 movimentos já é aeróbica. 10 movimentos já é... Você não é tipo horse, mano. É, 10 movimentos já é aeróbica, velho, tá ligado? E aí eu tive que mudar isso. Então, tipo assim, o aquecimento antes, quando eu chegava com o Jamal na academia, nosso aquecimento era aqui, ó. 1, 2, 3, contou... É uma bomba, velho. Contou 10, tá ligado? Era, ó, era 10 aqui, o alongamento. 10 aqui, tá ligado? 10 aqui, pá, 10 aqui... Essa daqui, ó, essa porra não adianta de nada, mas todo mundo faz. Todo mundo faz lá na academia, tá ligado? Todo mundo, chega na academia. Todo mundo. Não, porque os caras chegam na... Os caras amalham pesado, mas é que isso aqui, ó. É, aqui, ó. O cara chega aqui, tal. Já quebra o pescocinho aqui, um alongamento. Aí, puxa aqui pra trás, ó. O cara já chama... É, aí o cara treina uma esquiva com o Pilar. É bem isso mesmo. O cara treina uma esquiva com o Pilar. Parece que o Pilar tá arrebentando... Não, e a esquiva tem 30 segundos. Não é uma esquiva que o cara tá aqui, ó. Pá, não. É aqui, ó. O Pilar, tal. Pronto. O cara já bota quatro bolachas de cada lado no supino. Então, aí a bota... Não é... Não, eu falei isso. É, outro dia o cara ficou. Mano, eu... O cara chegou. É, o cara chegou. Mano, o negão, o negão chegou. Pá, fez um aquecimento que nem esse que eu acabei de falar, velho. Do jeito que eu acabei de falar. Calça jeans e camiseta regata. Que lá na academia é assim. É, o uniforme dele. É, calça jeans, bota e camiseta regata. Aí o cara aqueceu, fez uma esquiva com o Pilar. Fez uma sombra com o Pilar aqui. Fez assim, ó. E o alongamento é o seguinte. É aqui, ó. Pra não usar o cotovelo e o braço, né? No máximo só assim, pra não doer no supino. Aqui, ó. Pronto. Já tô aquecido. Os mais velhos... Os mais velhos colocam as costas no banco, igual você faz. É, dá uma estralada. Dá uma estralada. Os mais novos nem lembra disso. Ele fez isso. Ele fez isso e botou quatro bolachas de dez de cada lado sozinho. Não, eu olhei, mano. Porque eu falei, caralho, você tá de sacanagem, velho. E puxou dez movimentos aqui, ó. Pá, pá, pá. Quando ele levantou, eu falei assim, caralho, negão, quarenta de cada lado de prima. Ele falou, ai, mano, tem dia que a gente tá a pampa. Aí eu falei, caralho. Mano, sim. Não, e eu ainda boto vinte de cada lado e faço lá vinte movimentos pra aquecer, tá ligado? O negão só... Mano, te juro, ele só chegou e fez isso. Quando meu pai coloca quatro bolachas de cada lado, ele se achou, ele colhe, mamãe. É, mano. Mano, ele... Jamal, filma aí. Filma aí. Filma aí. Aí uma pessoa tira pra ele. Aí oito movimentos, ele joga. Aí ele aparece nas câmeras, ele, mano. Às vezes vem os caras que falam assim, não, aguenta mais. Eu falei, não, sozinho. 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 Não, irmão, mano. O negão lá, mano, o negão deve ter o quê? Uns trinta? É. Trinta, vinte e nove anos, ele tem cara de ser novo. Por aí. Aí ele quatro bolachas, pum. Parece uma dança. Parece uma dança, velho. Mano, teve uma vez que eu olhei e falei, nem fudendo aqui. Nem fudendo. É dez quilos. Eu parei o exercício, eu já mal viu. Eu parei porque eu olhei assim, eu falei, caralho, mano. Ele tá fazendo isso. Caralho. Eu falei, caralho, negão. É muito fácil ele fazer, mano. Quarenta de cada lado, de primeira, velho. Sem, sem... Porque isso não é aquecimento. Ele não é, tipo, gigante. Tipo, cariano e o tamanho desse jeito. Ele é normal. Ele é natural, provavelmente deve ser natural. Só que ele é trincadão, tá ligado? Ele é natural, forte, 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 assim, só que trincada. E aí, tirava um quatro bolachas de cada lado. Aí ele coloca cinquenta. Foi. Vai até sessenta, se eu não me engano. Uhum. Ele vai até sessenta, mano. Sessenta tem um gordão lá. Um gordão lá que eu já vi tirar com sessenta, velho. Tá ligado? Ô, sessenta de cada lado é sinistro, velho. Você vê o... E ele é gordão, mano. A barra que corta? Ele é gordão, mano. Gordão assim, ó. Tipo, pá, que ele faz, mano. Movimento certinho aqui, ó. Já viu a barra entortando? Já, mano. Dependendo da barra que ele pega a barra do... Ô, aí você põe a cara. E lá não tem presilha, hein? Se ela entortar, o peso vai escorregar. Não é, não? Nenhuma barra tem presilha lá, mano. Se a barra entortar, os pesos vão cair, velho. Os pesos vão cair. Aí agora eu tô... Não, só pra completar. Agora o que eu tô fazendo? Ao invés de fazer oito movimentos, eu tô fazendo dezesseis. Então eu tô diminuindo o peso, tá? Fazendo dezesseis. É horrível treinar assim, velho. Horrível. Porque assim, as dez primeiras, você nem sente. E de repente, do nada, fica pesado. As seis ficam pesadas. Você fala, caralho, mano. E não é uma progressão que nem quando você faz de oito a dez ou de seis a oito, tá ligado? Agora não. Você faz dezesseis. Mano, e você sai com tudo doendo, velho. Fazia a maior cota que eu não me sentia assim com tudo dolorido aqui. Fiz o de peito, fiz o de costas assim. Falei, nossa, dói pra caralho, velho. Mas aí é... Mas é o esquema, mano. Ô, igual o que se menta agora, filho. O senhor vai ter que fazer aeróbica? Eu tô fazendo. Aí vai virar igual o Judas lá, eu no treino? É, eu no treino. Eu no treino. É, porque você diminui o peso e faz mais rápido. Hoje mesmo, mano, a gente fez umas meia hora de bike, né, Jamal? Nossa, você tava morrendo, velho. Que a bike... Jamal faz bike? Porque o imbecil... Vai sumir ele? Não, porque é o seguinte. Ele também não tá fazendo exercício. Ele só tá fazendo musculação. Eu não ia aguentar da trisão. Mas ele é novão, ele joga bola, ele faz um monte de coisa. Tá, ele joga a bola. Não, pai. Ele joga... Ele chuta uma bola de vez em nunca, tá ligado? Na escola dele. Ele joga a bola. Se mandasse, ele sumiu o morro do alemão com um fuzil. Hoje não dá nem pra falar ele anda de skate, mano. Porque ele anda de skate de vez em nunca. Vocês estavam vagabundos no skate, né? É, mano. Mas aí, o que eu falei? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, mano. Nós vamos fazer junto esse bagulho, mano. Então, hoje a gente foi... A bike dele tava zoada. Tava pegando o pneu na... No quadro. Porque eu quis que ele sofresse um pouco pra ele ficar ligeiro. Porque eu falei pra ele assim, Jamal, para de imitar esses neguinhos americanos. Já viu os vídeos dos neguinhos americanos? Eles puxam o grau aqui, aí eles veem um carro e querem desviar no grau. Mas Jamal não sabe nem grau. Não, mas ele tava tentando ficar fazendo desviando. Eu já briguei com ele porque outro dia ele quase bateu num carro, velho. Pois se o arrombado do carro, você bate na porra desse carro, o problema não é você se quebrar. O problema não é você se quebrar e foda-se. O problema é o carro, caralho. É foda. Eu vou ter que pagar, mano. É, ele viu... Não, e eu... Ele na cabeça... E ele tava andando assim, ó. Não, outro dia eu falei assim, Jamal... Mas ele deu um quebrão com as duas rodas no chão, assim, ó, normal? É, com as duas rodas, tá ligado? Pô, quebrão bonita, né? Não, com as duas rodas no chão aí não vai. Quando eu era moleque eu também ficava zoando assim, pai. Então, mas ele entortou a roda... Agora no grau, cara. No grau não é. Ele entortou a roda toda, tá ligado? Aí o que que aconteceu, mano? Aí eu falei pra ele, eu falei, Jamal, esses moleque faz isso porque a bike deles é especial, velho. É uma roda de... Mano, é uma roda diferente. Já viu em câmera lenta? O que que é? A roda entorta e volta, tá ligado? Então, tipo assim, mano, não é qualquer roda que vai fazer isso. Não, mas os brasileiros também fazem, pai. Não é tão difícil, não. Não, mas tô falando assim, a roda que faz aquilo. Não, o moleque brasileiro faz com bike véia, mano. Com bike véia? Faz, cara aí. Ah, eu só acredito vendo. Os moleque é... Os moleque é... Os moleque é maior ninja desses bagulhos. Porque os neguinhos americanos, eu vi em câmera lenta uma vez. Já viu que o moleque tava, tipo assim, numa quadrinha onde só tinha moleque de bike, aí passa uma veiatura da polícia, o moleque dá na veiatura da polícia. Mas, tipo assim, a veiatura da polícia não tava atrás de cacetar eles, só tava passando uma onda por eles. E o moleque gravando, ele manda na veiatura da polícia. Mano, mas... Puta, tiram isso daqui. É, a pegada é tirar a fina. A pegada é tirar uma fina. E o Jamal, a gente vinha até em casa e ele vinha assim, ó. Pá, quebrando, se sentindo o neguinho americano. Mas já viu os moleques de moto na quebrada? É. Os caras falam, mano, picadilha pra andar de moto na quebrada. Braço curto. Braço curto. É. É, é assim mesmo. Braço de dinossauro. É assim mesmo. Braço de dinossauro. Ombro, pescoço. Não tem pescoço, Pá. É aqui, ó. O pescoço sabe aqui, ó. Aqui, ó. Aí te anda e você entorta. O quadril pro lado e o resto pro outro, assim, ó. Aí os moleques ficam na quebrada, assim, ó. Os moleques ficam de bike desse jeito, mano. E o Jamal quis fazer. Eu falei, Jamal, para com isso, mano, que você vai zoar essa roda. Dito e feito, velho. E ele zoou a roda mesmo? Ele zoou a dele e a da minha bicicleta. Não, parece possível. Não, ele zoou a da minha bicicleta. Eu tava com uma parafusadena na mão. Eu tava vendo. O que é pior? O que é pior? Eu tive que sair outro dia o seu pai... Não, leva a mão, não. A do senhor já tava zoada. Aqui, ó. Leva a mão, não. A minha aguenta. O moleque pegou uma vez a bicicleta. Já zoou a bicicleta. Na mão, na mão. Não, não, não. Tô querendo lhe dizer. Não, nem fudendo. Toda vez que a gente apertar a roda do senhor, ficava pegando lá. Porque tá ruim mesmo. A do senhor já era torta. E como é que agora eu arrumei o bagulho? Isso daí você não arruma alinhando o aro? É. O senhor alinhou? O senhor tem a chave de alinhar aro? Não, eu tenho um alicate. Qualquer idiota faz isso com alicate. Eu não sei como que alinha, mano. Porque eu já vi os caras com mais chave. Aí, aí, aí. Você não é... Tá ligado? Aí você paga de malandrão. Aí não sabe alinhar um aro, cara. Não sabe alinhar um aro mesmo, mano. Tô te falando. Das duas... Até a da do Jamal que tá. É que a do Jamal tá tão torta que não é só... O aro tá assim, ó. Aí tem o ferro daqui. O aro tá assim. Se você aperta, ele volta ou volta ele? Como que isso? É, você vai apertando. Só que no caso da do Jamal, ele andando, o negócio começou a folgar. A maioria dos aro do Jamal... Mano, eu apertei na mão. A maioria, antes de dar o aperto legal. Porque tava tão solto que eu tava vendo a hora de sair. Os aro desistiram. A antiga bike, ela saiu. É, mano. Ela entortou pra baixo porque saiu os aros. Tá ligado? Porque sei lá que porra que ele faz, mano. Aí eu peguei e briguei com ele, mano. Pra ele fazer isso. Aí eu falei, quer saber? Então, nós vamos dar a volta. Pra vocês andarem naquela bike, é tipo, sabe aquela bike de academia? Você tá lá, você não anda normal? Gira tudo de uma vez. Gira tudo. Que ela fica pesada. Tudo. Fica muito pesada. Aí eu fiz ele dar duas voltas no quarteirão da Obra Max. Até a gente parar na Obra Max. Você tá com falta de ar. Aí eu falei, ficou assim, ó. Eu falei, o que foi, cara? Pô, tô cansado. Falei, tá vendo como você precisa andar? Não, mas minha bike tá pegando. Falei, então, é mais uma lição. Tava tão pesado que eu tava no... É uma lição. Sabe quando você levanta pra pedalar forte? Eu tava aqui pedalar assim, não é mal. Não, mas calma aí. Ele deu duas voltas na Obra Max, como? Porque a gente foi por aqui pela Vida do Estado. É. Quando eu cheguei no depósito, tava tipo, mano, tava uma poeirinha assim de... De borracha. Queimou a borracha no ferro. Mas também é bom pra prender, caralho. Aí depois eu mostrei pra ele como arrumava... O que eu falei pra ele? Eu falei, Jamal, você tem 14 anos e não sabe arrumar a sua bike, caralho. A bike, mano, a bike é literalmente o primeiro bagulho que você... Você arruma, velho. É a sua bike. É o primeiro bagulho da vida. Você tem que saber. Você vai errar pra caralho, mas... Mesmo que você não saiba, você tem que tentar. Porque aquilo é o seu primeiro veículo, mano. Então... Aí eu sentei com ele, mostrei pra ele como que fazia e tal. Uma vez eu e meu pai, mano... Eu era louco por bicicleta igual você, mano. Também louco por bicicleta. Acho que todo o menor é, né? Aí eu queria ter uma bike, mano, que tinha os folha aéreos, lembra? Lembro. Que é um negócio na roda que tem tipo uma folha assim, assim, ó. Bem da hora, assim, né? Uns folha aéreos... Porque eu nunca entendi a brisa daquele bagulho. Folha aéreo, pneu balão. Pô, era meu sonho de infância. Falei, pai, dá pra gente montar uma bike aos poucos? Tipo, um bike, pai e filho. E eu montei. Mano, a gente montou aos poucos, Jamal. Foi. Bike, pai e filho, viado. Folha aéreo, pneu balão, passador, que tinha marcha... Passador de toque, lembra que eu falava, pai? Você apertava, passava e voltava aqui, ó. É, não é que nem aquele seu, que é só... Guidão de volta. Você empurra e volta. Não, 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 não. O bagulho era... Era um que você passava e a volta era tipo embaixo, né? Era só um toque. É, a volta era dois bagulho. Era um toque. E mostrava a marcha que você tava. Tipo, um, dois, três, quatro... Que é meio mentira, mas tá valendo. Não, mostra... É só, é só, é só gráfico. Você tava na dois, na três, na quatro, na cinco. Só gráfico. Mano, tipo, montei do jeito que eu queria. Pintamos, desmontamos tudo pra pintar o quadro. Jamal, guidão até de moto. Mano, você não acredita que o pai ficou sem grana e ele vendeu a porra da bicicleta? Aqui pra você. Faltou três dias pra trazer a bicicleta. Roubaram a bike aqui. Mas pagou o carreto. Foi o Marcos que ia trazer, eu lembrei até hoje. Foi. Pagou o carreto. Chegou o meu... A bike era pra chegar numa sexta. Eu saí da casa do meu pai do domingo, nós voltamos do depósito, pá. Aí a bike era pra chegar numa sexta-feira. E, mano, todo animado, contei pra... Mano, contei pra quebrada inteira, Jamal. Eu desci do Lopes, mano. Eu desci do... Porque é uma padaria. Desci do Lopes. Peraí que você tem uma formiga que eu não acho um... Não, mas... Olhava pros moleque e falava, caralho, essa bike é da hora. Mas e aí? Tô com uma bike louca, mano. Os caras sério, até aí, eu falei, isso é louco. Eu reformei ela toda com o meu pai, mano. Vai chegar hoje. Não, e eu comprei essas rodas. E pra mim era, tipo, só roda de bike. Ele que chegou e falou, caraca, rapaz, são rodas aéreo. Eu falei, tá, mas e aí? É, roda que tem folha aérea, velho. É, roda que tem folha aérea. Pra mim é só roda, velho. Então eu só tô vendo roda, tá ligado? E o bagulho dava às duas horas da tarde, nada de chegar. Porque o Marcos ia chegar umas duas horas da tarde. Três da tarde, nada de chegar. Mas aqui, mano, meu pai, alguém moscou com o portão aberto e roubaram a bike. Quatro da tarde, nada de chegar. O pai não tinha o portão aberto. É, o pai, Jamão, olha pra esse cara. O pai com o portão aberto. Cinco da tarde, nada de chegar. E outra, já era portão fechado, tá? É, já era portão fechado. E o pai não vendia pra carroceiro, tá? Detalhe, era ele que ia buscar na rua. Você vê que o portão nem abria direito. Seis da tarde, nada de chegar. Aí eu, caramba, mano. Na época só tinha o outro tiozinho lá, que eu esqueci o nome dele, que era o único carroceiro que a gente tinha, né? Não, o senhor não tinha nenhum. Não, tinha o... Porque a bike tava onde tava os papelão. E os papelão ficavam do lado do... Cara, o senhor não tem certeza absoluta que o senhor só pegava na rua, pai. Do lado onde o senhor só pegava na rua, pai. Não, já pegava só na rua. Mas tinha isso por causa da minha mãe. Aí, firmeza. Minha mãe que segurou esse carroceiro um tempo ainda. Aí, firmeza. Sete horas da tarde, sete horas da noite, era mais ou menos o horário que o pai chegava. Seis e meia, sete horas, ele sempre descia no Lopes, descia a pé e sempre me trombava até no meu prédio, né? Eu sempre dava um salve, eu tava jogando bola no meu prédio. Aí, firmeza, eu jogando bola no meu prédio, toda hora olhando pra ver se meu pai me descia. De repente, descia a polistinha. Às vezes, o meu pai, quando não ia no Lopes, ele descia em frente no meu prédio pra ver se eu tava lá pra me dar um salve. Quem desceu? O pai. Sem nada. Pô, ele vai me contar. Não, eu sabia que o senhor ia vir com a bicicleta, mas ele vai me contar que não deu certo e amanhã, sabadão, sabadão, chega meu pai e fala, mano, chega aí, eu vou te contar um bagulho. Já falei, vixe, mano. Eu já sabia que eu não tinha feito merda e na escola tava suave, então eu falei, mano, é alguma coisa, é alguma novidade. Alguma é relacionada a mim, né? Qual que foi, pai? Mano, sem querer, pá, mas aí roubaram sua bicicleta. Roubaram sua bicicleta, mano. Roubaram sua bicicleta. Quando era a menor, eu acreditei, já, mano. Quando eu fui crescendo, eu fui vendo como que meu pai é, falei, nem fudendo. Não é, não é aéreo, é aéreo ou aéreo? Aéreo, 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 aéreo ou aéreo? Aéreo, aéreo. Sei lá, aéreo. Eu falava aéreo. É aquelas que é tipo um triângulo, assim, ela é tipo um triângulo. É, eu falava aéreo, aéreo, sei lá. Aí, mano, sei que eu voltei triste, Jamal. Os moleque falaram, e aí, vai jogar? Eu falei, não, não, rapaziada, eu vou subir. Subi pra casa. Fui tomar banho, eu chorei, Jamal. Chorei, mano. Devia ter sua idade, eu acho. 13, tinha uns 13 e 14, né, pai? Depois eu dei uma bike pra ele e roubaram dele. 13 e 14 anos. Acredita? Roubaram em frente ao extra. Ô, pai, preciso contar um negócio pro senhor. Falei o quê? Roubaram minha bike. Falei, como roubaram sua bike, caralho? Os moleque chegou, mano. Falou, passa a bike. Aí eu não tinha nem o que fazer, pai. Era três moleque, mano. Tava os dois numa bike, aí olhou pra mim e falou, passa a bike menor. Aí roubaram a bike dele, mano. Três moleque, mano. Não, os moleque do meu tamanho, cara. Barbudo, mano. E uma vez foi aqui, né? O que você foi fazer na escola da Alana? Não, na escola do Jamal. Você foi fazer alguma coisa na sua escola? Não, cara, só foi roubar duas vezes na vida. Não, uma vez foi aqui. Não, foi roubar duas vezes na vida. Uma bicicleta e outra minha moto, pra você ter uma ideia. Não, aquela que a gente foi atrás dos caras ainda. Que a gente foi atrás dos caras. Era a minha bike. Não, foi eu, não. Foi a minha, carai. Eu nunca fui roubado aqui, pai. Carai, então será que foi o Murilo, mano? Foi o Murilo ou o Mateo, sei lá. Cara, eu jurava que tinha sido você, mano. Não, nunca fui roubado. Porque uma vez eu mandei resolver alguma coisa na escola do Jamal. Quando o Jamal estudava nessa escola que tá a Alana hoje. Vocês querem entregar um documento? Eu era muito novo naquela época, cara. Não, carai. Quando o Jamal estudava na escola da Alana, eu devia ter uns 14, 15 anos, pai. Então, era só... É a idade que o Jamal tem hoje. Não, pai. Não, não, não. Não no John Francesco. Naquela Alana tá hoje. Naquela Alana tá hoje, cara. Naquela Alana tá hoje. É, carai. Você devia ter uns 14, 15 anos. Foi você, Kaique. Que uma vez... Aí roubaram a bike. Daqui a pouco volta o Kaique, mano. Mano, ou foi você ou foi o Marcos, velho. Volta o Kaique a pé ou o Marcos. Aí fala assim... Pô, roubaram a bike. Falei, quem roubou? Falou, mano, roubaram a bike. Falei, vamos atrás, cara aí. É, foi o Marcos. Eu já conto essa história. Foi o Marcos, né? Eu falei, vamos atrás, mano. Vamos atrás agora. Esses bagulhos você lembra, mano. Vamos atrás agora, mano. Nossa, deu um ódio, mano. Aí, mano, daqui a pouco, daqui a pouco, nós corremos aqui pelo glicério. E nada, e nada. É igual o dia que roubaram a gente também. Isso eu tava com você, que eu lembro. Que eu tava subindo o viaduto da Moca. Aí tinha dois nóia na frente assim, mano. Aí eu fiquei olhando pros nóia assim. Tá ligado? Aí o Kaique tomou um susto. Kaique ficou tipo assim, né? Eu olhando, aí o Kaique fez assim no banco, ó. Me roubaram? Não. Porque eu fiquei olhando pros nóia assim uma vez. Aí eu falei assim, para aí, irmão. Aí o maluco parou, ficou olhando assim pra minha cara. Falei, não, deixa quieto, não é você, não. Aí o cara falou assim, graças a Deus, irmão. Não sou eu, não, mano. Aí foi você mesmo, que você ainda falou assim, pai, mas o que você ia fazer? Eu falei, ia puxar esse ferro, ia dar no maluco. Ele falou, por quê? Eu falei, porque esse maluco já me roubou. Só que eu tô na dúvida, você é ele, mano. E quando você tá na dúvida, você não faz nada, velho. Tá ligado? Uma vez eu fui buscar um maluco que tinha roubado a carroça aqui, mano. Tá ligado? O maluco que tinha roubado a carroça. Uma vez eu busquei na favela da Vila Prudente, ali embaixo do viaduto. Mas aí foi tranquilo, porque eu já conheci o dono do ferro velho. O cara devolveu de boa. E uma vez fui lá no... Na climação. Na descida, quase saindo no parque da climação. Naquela época era uma roubadeira de carroça. É porque uma carroça, mano, você roubava, era 300 conto que você tinha. Era 300 conto, velho. É que era o maior porque não tinha aquela. Tem nota essa carroça? Não, e as carroças eram da hora. Por isso que... Foi por causa dos roubos de carroça que as carroças começaram a ser tudo vagabunda. Tá ligado? Isso foi de propósito. Porque os donos do ferro velho falaram, ah, mano, já que vocês vão roubar mesmo, fazer uma carroça bem vagabunda... Todo mundo comprava essas porras, né, pai? É, mano. Carroça... Tá ligado? O cara acabava... Essa doença duvidosa, os caras compravam. Os caras compravam, mano. Aí eu passando assim, falando, caralho, aquela carroça é minha, mano. O maluco me roubou. Tava eu, acho que tava eu, o Isaac e o Ricardo, eu acho. Aí eu peguei e já fechei o maluco no meio da avenida, mano. Aí o maluco, ô, 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 firmeza, negão. Já tô indo lá devolver. Eu falei, tá indo lá devolver o caralho, mano. Tá ligado? Sai dessa porra, pode jogar tudo no chão aí, mano. Ô, mano, como é que eu vou fazer, mano? Foda-se, vou levar a carroça agora, jogar a carroça em cima da perua. Aí eu falei, fala alguma coisa pra você ver, mano. Tá ligado? Aí eu falei, ô, 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 não, mano. Quero encrencar, não, quero encrencar, não. Então por que você me roubou, caralho? Não, a fechada. Nós jogamos ela de cabeça pra baixo. Em cima da perua, fechada, velho. Você já tá indo no carro, caralho? Hã? Você já derrubou algum bag no caminho? Já. Vários, mano. Ah, derrubar bag é normal. O que dá medo é quando, por exemplo, uma vez eu derrubei, mano, na Ninja Vasconcelos. Já tinha feito mó cargona, mano. Tá ligado? Aí, mano, só que assim, às vezes, você amarra os bags, mas esquece de um dos bags de amarrar. Mas, tipo assim, ele encaixa tão perfeitinho que ele fica ali a pampa, velho. Tem um monte de vezes que o pai chegou e falou, caralho. Esse bag não tava amarrado. Esse bag tá solto, mano. Aí eu falo assim, pai, bag lá em cima já, mano. Não, porque eu acabei de desamarrar aqui. Esse bag tava solto, mano. Esse bag tava solto. Só dei a volta assim, mano. Tipo assim, ele amarrou os bags assim, ó. É. E sei lá como que ele puxou e puxou assim. E o do meio... Ficou solto. Tava só na pressão de Deus, mano. Não, uma vez a gente descendo a linha de Vasconcelos, mano, carregadaço, tinha uma viatura da Civil na nossa frente, mano. Sabe aquela viatura grandona lá, robustona, na nossa frente, assim. E aí, mano, ia descendo a linha, estava meio transituzinho, pá. Tá ligado? Aí, do nada, fica aquela parte reta, que é antes de chegar no balneário. Aquela parte reta, assim, em frente à igreja. Aí o cara deu um break, mano. Do nada, tá ligado? Sei lá por quê. O cara deu um break. O cara da viatura deu um break. No que ele deu um break, eu breakei também. No que eu breakei, o bag veio. E caiu entre eu e a viatura, mano. Mas, mano, encaixado, tipo... Nem um centímetro pra lá, nem um centímetro pra cá. E eu gelei, tá ligado? Eu fiquei assim... Aí deu pra ver que o cara ouviu um barulho. Aí o cara olhou no retrovisor e me viu. Eu fiz só assim. Squisito, né? Eu vi um barulho também. Só que, mano, o bag encaixou, assim, ó. Depois a viatura... Não, tanto que o Ricardo já ia descer. Eu falei, mano, não desce. Espera. Não desce, tá ligado? Porque se descer, vai cagoetar que caiu o bag, tá ligado? Falei, mano, nem desce, mano. Aí quando a viatura saiu, que ela saiu andando, eu falei, agora desce. Agora desce e joga pra calçada, tá ligado? Aí eu peguei, encostei a peru e tal, nós arrumamos. Porque eram duas camadas, tá ligado? Tinha quatro bag em cima. E aí eu coloquei mais três. Tipo, como se fosse uma pirâmide. Quatro. Aí você coloca três em cima. Só que o primeiro não tava amarrado. Aí conforme deu o break, ele fez assim. Ele tombou. Pouk. E caiu, mano. Entre eu e a viatura, mano. Quando meu pai tá na janela, ele sempre fala. Mano, fechou essa porta direito? Fechou. Então segura ali que ela pode abrir a qualquer momento. É. Principalmente se tem dois. Principalmente se tem dois. Mano, era uma explicação de... Principalmente se tem dois. Jamal, eu nunca andei naquela pirâmide, na janela. Você era menor, você andava do meu lado. Segurando aqui. É. Segura aqui e aqui. Porque ela abre, mano. Ela abre. Tipo, eu não sei o que é dos buracos. A porta abre mesmo, mano. Então tipo, se você tá assim, ó. Não, você quer ver a emoção. Você vai embora, mano. Você quer ver a emoção. Era quando eu saía aqui da Avenida do Estado. Tá ligado? Entrava na Naneri. E eu não fechei a porta direito, mano. E quando você faz a curva, é quando ela... Ela não abre. Ela escancara. Ela fica imaginando um motoboy, mano. E o que você tem que fazer, né? Essa hora você tem que meter o pé no freio pra ela ir pra trás e voltar com tudo, velho. E aí você tem que ficar isso, velho. Porque se você tiver com o braço meio pra fora, ela arranca teu braço, velho. Você dá o break, ela faz assim, ó. É que é a força do vento, né, mano? E volta, mano. É a força do vento. Não sei o que tinha acontecido, que o pai pegou, acho que era dois ou um nóia. Pegou uma nóia e um nóia. Pegou dois, eles entraram na perua, meu pai tava levando eles pra algum lugar e eu tava do lado da porta. Tava fazendo carreto, né? Tava fazendo carreto dos nóia. Caridade. Eles iam aqui no Largo. Eu falei, você tá indo pro Largo, negão? Falei, pô, tem como você tá uma carona até o Largo lá. Falei, entra aí, carai. Jamal, vai lá pra trás. Não, não, não. Nesse dia eu tava, nesse dia eu acho que era só uma pessoa, porque eu fiquei do lado da porta. Aí o pai falou, ó, como eles não ficaram na perua, eu fico do lado da porta, porque a porta pode abrir do nada, eles podem acabar se machucando, né, Jamal? É. Aí eu fiquei lá, fiquei assim, ó. E eu não sei o que é que deu em mim, que eu esqueci. Aí eu fiquei assim, ó. Aí do nada, eu não sei o que é que aconteceu, eu fiz assim, ó. A porta abre, parece que é alguém puxando a maçaneta, mano. É tão forte. Você puxou uma vez, quando você era bebê. Eu puxei. Você, quando ele tinha uns dois anos, mais ou menos, dois, três anos, tava a mãe dele sentada na porta, aí eu, mesma coisa, perguntei se fechou a porta dele, fechei, fechei. Daqui a pouco a gente vai fazer a curva ali no extra, quando vai fazer a curva no extra, o Kaique mete a mão no negócio assim, abre, só vejo a mãe dele assim, ó, vindo, aí eu agarrei ela assim e voltou, mano. Tá ligado? Eu falei, aí, eu fiquei esperto que esse moleque não cego aí, carai. Hoje, quando você deixa seu filho na cadeirinha, tem um trava-BB. É. Tipo assim, a porta só abre por fora, não abre por dentro, porque às vezes tem um BB, pode... Ele mete a mão, mano. Ele mete a mão na moça nele. E o bagulho é... A piru é o seguinte, quando você precisa, tudo é pesado. Tudo. Quando você não precisa... Você dá um tapa abre. É, você dá um tapa abre, tá ligado? Uma vez tava eu, meu pai e meu avô, né? Aí, pum, sempre quando... A regra de andar da piru é assim, na janela só vai o mais velho. É, na janela vai o mais velho. Não, tipo assim, pode ter o Jamal e a Alana. Jamal. Jamal vai na janela. Jamal e o moleque de 11. Vai o Jamal. É. Na janela sempre vai o mais velho. Era sempre assim, né? Aí, firmeza, tá o meu avô indo e meu avô na janela, né? Aí, pum, meu avô é tipo rota, né? É. Meu pai anda assim, ó. É. Tá ligado? Ainda assim ainda, ó. Meu pai anda assim, ó. Se passar perto de alguém, ele dá uma cotovelada, né? É, meu pai. Quem mandou você não olhar a piru, ó? Aí, ele, passando ali no lago... Olha, Sandro. Para... Não, Joaquim. Joaquim, para ali que eu vou na lotérica. Foi. Aí, meu pai. Bom, calma aí, pai. Acho que tem uma vaga ali. Na hora que meu pai foi ver, a porta já tava... A porta já tava aberta e meu pai saiu com a piru andando, mano. Falei, caralho, mano. As ideias. Oi, Joaquim. Para aqui que eu vou na lotérica. É, mano. Meu pai. Fechou, pai. Só vou ver se não tem um negócio. De repente, meu pai, pum. Abriu a porta e se jogou, mano. A piru, tipo, mano. Uns 20 por hora, Jamal. A piru uns 20 por hora. Ele saiu, mano. Deu um tapo. A porta fechou. Foi mesmo, mano. Ele não conseguiu acompanhar o ritmo. Que eu fui correndo. Aí, meu pai tapou, mano. Foi mesmo, mano. Meu pai é foda, velho. Aí, do nada, velho. Falei, caralho, mano. Aí, o que é? Tinha que ir Norris, velho. Que eu ia sair com o carro. Essa explosão. Falei, caramba, meu Deus. Tem uma vaga aqui. Eu ia parar. Pode ficar cegado. Tem freio. Eu ouvi. Tem freio. Eu ia parar. Eu ouvi, mano. Não, e tinha mesmo a bendita vaga, velho. Tá ligado? E meu pai, tipo, saiu. Eu falei, caralho, mano. Não dá dessas não, mano. Ele deu o deixa da piruia devagar. É, mano, eu diminui pra entrar na vaga, mano. Ele já deu 65. É, isso aí. Ele já deu 65 anos, 70 anos. Caralho, mano. A prioridade da vida dele. Mas já foi, não. Parece que tinha 20, mano. O bagaio era foda, tinha. Ô, deixa eu falar pra vocês aí da Apex, que é o serviço de entregas mais rápido de São Paulo aí, certo? Arroba Apex tá entregue lá no Instagram. Então, eu queria pedir pra vocês, por favor, fosse seguir a Apex lá no Instagram, que você vai dar a maior força pra nós aí, certo? E dá um salve também, que eles fazem entrega a partir de 11,99, atende São Paulo e Grande São Paulo. É o melhor serviço de entregas de longe, mano. De longe. De longe. É o melhor serviço de entregas de São Paulo aí, pra você que é lojista aí, vende por Instagram. Os motobytes tá em todo lugar, velho. E tudo é lugar. Exatamente, mano. Se você imaginar, tem um motobytes da Apex. Parece Uber, mano. Exatamente. Os caras tá em todo lugar, mano. Ó, terça-feira que vem, tamo juntos aí pra mais um resenha de pai e filho. Fica ligeiro aí, que vai subir os cortes amanhã aí, pra vocês dar um salve aí, poder compartilhar também, fechou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Tamo junto. E é nóis, mano. No canal do Jamal também vai ser uns cortinhos, rapaziada. É isso, mano. E outra, mano. O link da Apex, do Instagram dele, está aqui no primeiro comentário. Já sai da live já clicando nele. Já sai da live já clicando no link aí, pra dar essa moral pra nós. Verdade.